O que é isso? Terão boas opiniões sobre ele Se calhar passamos já Aqui à apresentação O que é que achas Jack? Claro, hoje infelizmente Não temos grandes notícias para anunciar Bem, Siris, já estamos fartos de saber Que há Siris todas as semanas Portanto não vale a pena falarmos sobre elas Temos trio Siris nos PokerStars e temos uma Siris também no 888 Mas isto já começa a ser já Deixado de ser notícia Também o que não é notícia já é que Filómetro Voltou a ganhar o heads up contra o Negriano Portanto, também não é notícia Acho que vai ser daqui a duas semanas o terceiro match A única notícia de relevo Que eu vi que eu vi esta semana foi E foi até há pouco tempo, foi mesmo agora Foi sobre o WPT heads up Que já anunciaram Para quem já cá andava em 2008, 2009 Lembra a certeza dos NBC heads ups Portanto, vai ser uma coisa No mesmo formato, 32 jogadores Só por convite Portanto, eles anunciaram para já Brad Doan Tom Doan, Phil Ivey Landon Tice Acho que é isso para já E é possível que apareçam todos aqueles recreativos também divertidos Mas, de resto, notícias foi uma semana bastante calma Portanto, não há nada especial de relevo a mencionar É isso A notícia desta semana é termos aqui o grande O grande João Vieira, não é? Então, vamos aqui passar para a apresentação Aqui está ele Grande NASA João Vieira Mais conhecido Eu disse mais conhecido na minha história Mas não é mais conhecido Ele hoje em dia é conhecido por ser o João Vieira O NASA é o único O NASA 114 É o William Max Já está, já estás aqui É porque as outras só vejo o Jack É porque eu quero passar com uma hora e meia Só de ver o Jack Já que eu gostei bastante, sabes que é verdade Não, mas Não, não Ah, não estou a ver o screen share Ok, então esperem aí Não, não Ah, porque a chamada caiu há bocado É verdade Peço desculpa Vamos aqui partilhar o ecrã Claro, vamos aqui partilhar o ecrã Aí está Já estão a ver? Já, está perfeito Ok, ok Então é isso Temos aqui o João Vieira Winamaxim Pro Vencedor de uma braçalete WSOP Número 1 Do All Time Money List Online E o melhor degustador de Poncha da Madeira É verdade Bem-vindo, João Muito obrigado por teres aceito o convite É Vamos aqui um bocadinho Há conversa Repara que eu fui o ano Convidado em que não houve Problemas técnicos Para já É verdade Não, mas sabes qual Tem aqui o vendedor Que é aquele palhaçito e tal É o que é Depois vem um Que é o André Acho que faz umas coisas na internet Também trabalha com isto todos os dias Problemas na internet Chega aqui Chega aqui um gajo Chegou atrasado 5 minutos E está tudo a funcionar Já repararam? Não O André foi engraçado Que acabou debaixo da secretária É verdade Mas era problema de net Quem nunca Quem nunca São caros São problemas caros E é isso Hoje não há assim Grandes notícias A comentar Ah e uma notícia a correr Pronto Que é A do Lex Rasgar-te Grandes elogios Para cá até foi provocada por mim Que eu é que fui lá Perguntar isso No Twitch dele Mas vocês até se conhecem Não é? Tipo são Bastante bem Ele mora relativamente perto de mim É É É É É É Ele é realmente simpático Então É É Engraçado Ele também é um grande embaixador Pronto No póker Ali a nível da internet É É Ele consegue chegar A uns números muito bons O gajo O gajo era Era mesmo super elite Uns anos atrás Ainda é bom jogador Mas lembra-se Quando o gajo estava A Sticks Poker Hoje é que lembra-se com certeza Os primeiros EPTs que joguei Os três primeiros Não O primeiro não Foi um muito pequeno Em Budapeste Na altura que ainda começávamos Com 10 mil fichas E as blinds E as companhagas da vida Season 3 do EPT Coisa do género Mas depois Quando comecei Que já jogava mais a sério Os três primeiros EPTs Apanho o Lex As três vezes na minha mesa Tipo Os três seguintes E ele para mim Mas está Era um gajo que aparecia No SX Poker Jogava super agressivo Mas super bem disposto na mesa Com uma Com a vontade Que até era intimidante Na altura Porque ninguém Ninguém tinha aquela vontade Que ele tinha nas mesas E não era fácil Jogar contra o gajo Era muito agressivo Na altura Que estava a agência Chegando E era muito chato Era chato Mas pronto Jogam Jogam Um estilo de jogo Mais em proveito próprio E tens aqueles Que são muito bons Mas às vezes até Licham-te a ti E deixam-se a si mesmo Mas foda-se Vamos jogar um pote grande E aí Tem que ser a desse Tem que ser a desse E aquilo Dava-me a ideia Que ele estava a jogar Aquilo como tu jogavas Um torneio de 100 paus Ou 200 paus Que ele estava a jogar Aquilo a gozar Praticamente Um torneio de 5 mil Ele jogava aquilo Como se fosse Quase um free roll Ou se enchia Ou ia para casa rápido Ou ia fazer coisas Ia abrir clopes E foi a jogar online Era o fast play Era o fast play Mas ele jogava muito caro mesmo Ele estava a jogar Eu na altura Não lembro Quando eu apanhei No EPT de Vila Moura Na minha mesa Eu tenho À minha direita A tal Sorão Mize E depois Dois jogados à minha direita A tal Alex Não joguei nenhuma mão Obviamente Eu lembro que ele jogava Ele estava a contar a mão Os 200 e 400 Só o Sorel na mesa E o torneio era Era o torneio de 5 mil Não era aquele 5 mil e 500 5 mil e 300 Era 3 mil e 300 Na altura Diz Não jogaste os EPT Que o Main era 3 mil Ou 3 mil Não, nunca joguei esses Não, joguei esse Budapesta Primeiro foi Mas o de Vila Moura Já foi 5 e 300 O primeiro em Vila Moura Que é o do Lá do Coelho E o senhor Matias Exatamente Ganhou o Matias Foi o único que eu vou cá Não foi? Não, houve dois Ah, houve dois Ah, ok Eu não jogava o póker Na altura Eu comecei Perdão, eu comecei exatamente Depois disso Tu começaste em 2011 Não foi? Não, não mais cedo Não, 2011 já era régua Mentira Não era Não era muito regular Na altura Ok, ok, ok Primeiro que eu podia O que eu queria dizer Era esse de Vila Moura Ainda era A estratosfera que eu pensava em participar Os próximos já começavam a ser Aqui a lista daqui a uns tempos Eu conheço-te no EPT de Madrid São do Ibero Foi quando a gente se conheceu Foi o primeiro EPT que tu vais jogar O main event do EPT Que é a primeira vez que estão em Monte Carlo Fazem em Madrid E tu vais jogar História engraçada Era o meu terceiro ou quarto Do torneio live Mas na altura já Já eras uma fera online Quando tu vais jogar esse torneio Já jogava a stack Mas pá Jogava o torneio Antigamente não era como hoje em dia Que há 5 mil Três vezes por domingo Porque era 5 capa Era quando? Era os cupos A W cupo E era isso Mas eu lembro-me de jogar 5-10 Cash Que é a primeira vez Pai que jogaste cash ao vivo Jogaste 5-10 comigo E o papinho na mesa E o panique E o panique É o panique também É verdade Mas Mas muito bem Provavelmente Quais a última vez Que eu joguei cash live Mas porquê Não se sentes Tipo essa Os EPTs agora Também tem uma oferta Muito maior Do que tinham há uns anos atrás Mas a nível do torneio Antigamente era assim Postavas do torneio Ias para o cash Agora postas do torneio Vais para o side event Se postas do side event Postas para o side event Do side event Vais para o tour Da noite Ou hiper-tour Da noite Qualquer coisa Há muitas opções Mas era uma mística fixe A malta ia ao cash Lembro-me do princípio Era assim Cheguei a ir a Barcelona Também umas vezes Mas agora como tens tanta Antigamente era o main Doze ou três sides E era isso Tu estavas na cidade E se conseguia jogar o poker Era o cash game Mas eu digo Qualquer torneiozinho Eu tenho pelo menos Sei lá Deixar event Alguma coisa assim Então perdeu-se um pouco Perdeu-se um pouco Em ser místico A malta do cash Também perdeu algo Não A malta do cash Foi o meu caso Eu vi muitos EPTs Que não jogavam Sequer um EP Não jogavam nenhum torneio E aos EPTs Olha quando estivemos em malta Por exemplo Lembro-me-se que eu não Joguei um side event Do mar Não joguei mais nenhum torneio Mas foi Mas foi Mas enquanto o cash Mesmo assim Ainda mexe Ainda mexia Porque havia muito Há muito recreativo Que não gosta de jogar Aqueles turcos da noite Porque aquilo Ganha o torneio E não lhes paga quase a estadia Então vão para o cash Então há entretidos Aquele tempo Mas já não é o que era Nos primeiros anos De EPTs Em 2009 Em que lá estava O main event Havia 5 ou 6 turnéis E depois o resto era Eu lembro de estar em Barcelona E as listas Espera serem de 6 ou 7 horas Mas não conseguia exigar Esquece Eu lembro-me A malta fazia O Natura era o Lorde E o Sergito O Taz também fazia O Arthur Faziam o turno da noite Que era quando arranjavam mesa Então começava um tipo Imagina meia-noite E nós estávamos Eu estava a entrar no torneio Lembro-me que mora O meu pequeno almoço Com o Sergito O Sergito Não precisava Dispensa a apresentação E estava O era o Arthur Ou estava os dois Eles estavam a comer Para ir dormir Às 11 da manhã E eu estava a chegar ao torneio E essa mística A malta que rendava A noite inteira Depois apanhava Os velhos 11 da manhã Eram outros tempos Eram outros tempos Tu ainda achas que Hoje é que o Cash Online Essencialmente Não morreu Mas é um É uma sombra Do que já foi Mas ao vivo E não se sente que o Cash Quando eu vou a Vegas Ainda acho que o Cash Ainda corre 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 Mas tem que haver Tem que haver ação Tem que haver ação Ao lado Tu vais a Barcelona Sem ser a altura de turnês É que ele está muito morto Tens uma mesa aberta Nunca há stakes Ou então é um privado Só que há Faz a Madrid a mesma coisa Eu tentei nos últimos anos Que os falam muito Em Madrid Já jogaram uma A lá Antes havia 4, 5 mesas 5, 10 Hoje já não há Tens uma mesa 2, 5 5, 10 Mas tens o privado Lá dentro Que é inacessível Inacessível à tua banca Há a maior parte Da banca das pessoas E mesmo quem tem banca Não consegue jogar Aquele jogo Quase nunca Estive em Barcelona Em 2016 Acho eu E aquilo estava Uma loucura Tipo O cash Aquilo estava Lixas de espera Gigantes Sim 30 mesas 5, 10 Quase não havia 2, 5 1, 2 Nem pensar Que eles fechavam Essas mesas Depois havia 4, 10, 20 E depois os ice stakes Também Com fartura E depois o que aconteceu Também foi Os jogos privados Também matam um pouco Sim Os jogos privados É que destroem um bocado Até nos Eu entendo que os jogos privados Fora dos casinos Cada um faz o que é Da sua vida Obviamente Agora os jogos privados Nos casinos Às vezes até na mesma sala Que nem é Nem é na sala ao lado Nem é na sala privada Porque vem Sei lá Na sala Vem jogadores de bola Não vou dizer nomes Não sei se O Real Madrid Que aparecia lá E que jogava E que fazia O Ozil Para não dizer nomes Vamos dizer O Ozil E isso eu entendo Existe algum tipo Não quer estar ali No meio da sala geral Dá uma imagem E arranja uma sala privada Mas às vezes O jogo é privado À frente de toda a gente Sim, sim, sim Isso aí fica um pouco Sei Parece que fica um pouco chunga Não é? É Parece um bocado mais Mais arranjado E pronto Pá Este é um podcast Como já tínhamos falado Não é propriamente Para falarmos aqui Um bocado do teu tutorial Que é tipo De louvar Mas este ano Está-te a correr muito bem Também não é? E este andar a ganhar Meio milhão Semana sim Semana não É uma maravilha Como é que queres falar um bocadinho Como é que está a ser este ano Está a ser bastante bom Obviamente Está a ser bastante bom Começou razoável em janeiro Curiosamente Este ano Tive a maior Meio tão de swing De sempre Engraçado Em fevereiro Mas René Muito mal Quando os tex Eram mais baratos Não tão baratos Hoje em dia Já nada é barato Mas não pode ver aqui Descansado Um dia que seja Sabes fazer um joguinho Porra Deixem-se É as marés As marés vão e voltam Então também Não vou ficar assim Muito entesiasmado Já sei Até nas 4 cartas ganhas Quer dizer Já vale tudo Também Sempre Sempre a desvalorizar As minhas 4 cartas Jogo com 4 Jogo com 4 para cima e para baixo Jogo com 7 Jogo com 7 para cima e para baixo Jogo com 7 só para baixo São sempre a desvalorizar Melhor é bastante Não há Melhor é muito Mas sei Não é? Não entre lá Sem bebês Não sou padre Espero que seja Já a altura do All-In Quando é que está o All-In Quando é que dá para meter Para o time E meter lá todo Que é para nem me foder Ah pronto Agora vou Muito tipo É outro jogo que tu sabes Muito tipo 40 bebês Para sei lá 100 até Porra Ou 30 para 100 Então São dois mundos diferentes E 100 Está short 100 as gás A entenda Está short stack Porque aquilo Fazes reis À vez 3 calls Entretanto tens 6 potes para trás Off-flop Não é nada É uma Pronto Ah mas os gás Que passam agora Em torneios Está a modo de abrir Mais pequenito Já dão bastante A malta abre Mais baixinho E tal 2,3 Está na moda 2,5 Algum stack Muito slim Mesmo os gás Que são bons E ao mal Tipo olha O Zagal Sempre mete lá a ficha E o ei daquilo Até ver Destrói a malta toda Não é? Esse tipo de gás Também continua A abrem pequeno Ou abre maior Se calhar abrem pequeno Para terem mais Editos pós-flop Para manterem o pódio pequeno Talvez Talvez Hoje é que relativamente Com sensual A abrir pequeno Parece Até uma certa Seteca Aí faz spot Ou pronto Já parece mais Consensual A abrir pequeno Mas Para caz Nunca mais vejo O Zagal E o Wade Apesar de existerem Pronto O Zagal E o Wade São Dois melhores Mesmo Mas tem poucos Jogadores Entre os reis De Almarrago Que percebe Alguma coisa De torneios Então existe Ali alguma coisa E um gás Que se alcança Às vezes Tipo Faz-se para Bubble SM E esse malta Às vezes Espalha fichas Um bocado Estou ali Com cada stack-off Azuis Como que este Fila Isto não era Suposto Para lá Dentre Esta mão Era para dar Às vezes 55% Na melhor das hipóteses Não pode entrar Agora E aí Podes Eu tinha investido De zero Este gás Prestou a duas Da bóbul Para 40 Big blinds Pagou o pote Tem que pagar Depois tem lá Um paring Get shot Vou fazer o quê Às vezes Bora Pronto E lá vai Isso aí Existe ali Uma rá Malta Uma coisa Aquele Chama-se Torneios Torneios Vem primeiro Que é uma rá Exato Apesar Obviamente A desvantagem Quase todos Ou todos Os raios De uma rá Em raios Em torneio Metade do torneio Chama-se torneio Torneio De uma rá De torneio Isso aí Umas menos Eu acho que é por causa Disso É que também O modelo Nunca vai vingar Na questão De torneios As final temas São horríveis Se toda a gente Souver jogar Ninguém joga Joga o chip O líder E o short stack E mais ninguém joga Eles meteram Agora Antes Em todos os torneios A estratégia certa É quando estás ali Em quarto Quinto No meio da tabela E faldas todas as mãos E fazes limpo Com ases Para ver se consegues Talvez Meter a stack Toda pré-flop É um limpezinho Jogas Jogas Na bola É muito penoso Em Vegas O 10 mil Este ano Foi 8-handed 9-handed Acho que foi 8-handed 8-handed Já não jogas Nenhuma mão Tens que passar Por 28 cartas 28 cartas Alguém vai ter Coloquei coisa Qualquer coisa tem 40% Quando está a tua Minha mão Então chega a papo E um gajo Vê-lo E ases feias O que é que eu vou fazer E nem faz o pote E depois em Vegas Aqueles canões Naqueles torneios Que vão faltar Até ao último bebê Parece um satélite Estás ali com 10 bebês Ótimo Pedes um cafezinho E metes uma mosquinha Porreira E esquece O que se pode passar Esquece O que se pode passar Não percebo nada Eu já com duas é o que Quanto mais que vão quatro Nem sabia Nem sabia Que não tinha antes Esquer nos torneis Não Pensaram a produzir Agora há pouco Pensaram a ter agora Ok Eu nunca já ganhei Nenhum torneio De Almá com antes Por exemplo Ah mas agora são todos No passado recente São todos Acho que todas as salas Adotaram Eu apesar de gostar De jogar Quando estou fazendo Minha atenção de MTT Se eu meto aquela mesa De Almá lá no meio Aquilo Estraga-me o resto Das outras todas Porque a minha atenção Vai ficar focada Naquilo Naquela mesa E depois Ou jogo menos mesas E mesmo muito poucas mesas Ou então Prefiro não meter lá Aquela mesa Com o efeito Também não é assim Tão grande Portanto Então não joga Atrapalha um bocote É o que atrapalha Bastante Mas pronto Mas dá Podes fazer um joguinho Claro Tu até gostas Aqueles com sete cartas Como é Mas diz A gaja descarta cartas E o caralho Eu estava O efeito Eu tenho uma muito fixe Eu estou no rato Estou lá no rato Estou em Vegas Aquela merda Vai nesse aqui E o efeito E o efeito Foi lá Estás fixe Porreiro Depois passei um bocado Diz Oh nossa Anda aqui Que esta merda Cartas para cima E o caralho Avisei o dealer Que ele está a ver elas para cima A malta está a ver as cartas Um dos outros Como é que isto funciona É aquele jeito do else Os mojas dizer Metade de um pote Para um lado Metade para o outro No outro dia Era o Sam Graff Que estava no chat A dizer isso Full house Só leva metade Como é que isto funciona Mas que merda Desilguei este Full house Só leva metade É bom para o resto de partida Que seja uma média Caralho Muito engraçado Mateus Se calhar passamos aí Às nossas perguntas rápidas Aí para o Eu estava aqui a apanhar Também umas do chat Há uma coisa que podemos falar Há uma coisa que podemos falar A seguir Que é o que muita gente Tem curiosidade Que é o Inamax em Portugal Não sei se queres falar sobre isso Podemos falar um bocadinho a seguir Mas cá vamos aqui Às perguntas rápidas E depois Passamos aí Mais para as perguntas Do chat Ok Então vamos lá Talente que não tens Mas gostavas de ter Isto é assim Isto é o Daniel Oliveira O que é que dizem os teus olhos Olha Gostava 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 de ter Conseguido lançar melhor Tinha-me dado um jeito Vocês não me conheciam hoje Eu apitei Mas está fazendo as coisas Pá Pá faltava um bocado de lançamento Ah Talente Talente Eu ia dizer mais 10 centímpios Com mais 10 centímpios Eu estava fixe Mas era 10 centímpios ao lançamento Não sei Talvez Olha Vou dizer essa É porque Também já vamos falar Um bocadinho mais disso Ainda por cima O Jack O Jack também gosta Eu só jogava Eu só jogava A 31 Ou a 21 Olha esta aqui Estás a ganhar O gostinho De ser streamer Ou são altos do ofício Adoro 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 Então é espanhol É uma coisa Que eu acordo de manhã E penso E aí Hoje vou falar espanhol Que maravilha É pá Gosto Gosto da interação Gosto muito da interação Isso eu me gostei Gosto dos podcasts Uma vez Ficiste rádio Não é rádio Não sei Qual é o que o Jorge Mano Fez no Casento do Estrela Isso eu gosto bastante De falar com a malta Eu gosto de falar Com as pessoas Quando tenho tempo Em geral Mas É pá A cena tem que fazer Se me fizessem Se tivesse lá duas horas Sem jogar póker O póker atrapalha O póker não gosta O póker não gosta Olha Pertires dar esse conselho Ao Mateus Pois eu sei o que é Eu sei o que é E eu tenho O nível que tenho É pronto Ainda tenho que pensar mais A única diferença É que tu perdes menos Que ele só Mas não Ah sim Pois joga Mais barato Se tivesse deixado Jogar póker hoje O que querias fazer Profissionalmente Amanhã Profissionalmente Graças a Deus Já já jogava as cartas Senão também Não tinha muitas hipóteses Estava limitado A nível da Não sei fazer muita coisa Não sei Olha Vamos abrir Minha namorada Vamos abrir um brunch Em breve Na Madeira Porque se calhar Se calhar Ficava a trabalhar nisso Brunch Club Para quem Vê na Madeira É o nome Brunch Club Brunch Club Se calhar fazia isso Mas não sei Não sei muito bem Acho que fazia algum Acho que uma coisa que eu Nunca tive a oportunidade De fazer Depois de ser profissional De básquet Depois de deixar De ser profissional De básquet Era dar treinos Aos miúdos E gostava muito E já desde os 17 18 Do treinos Ou sobre 13 Ou sobre 14 Sobre 15 Enquanto eu joguei Básquet Na liga Eu fazia sempre Também tinha tempo Nunca saía dos jogos Fresquinho Que não jogava assim tanto E então dava treinos Aos miúdos E isso é uma coisa Que eu sempre gostei E a parte da minha Paixão pelo coaching Vem do paixão Que eu gosto Gosto de Sempre gostei Sempre teve excelentes treinadores Que me ajudaram Não só a jogar básquet Mas especialmente A também me formar Como pessoa Isso era uma coisa Que eu gostava de fazer Isso é uma profissão O já que sabe O que é que a malta Na formação Ganha E ganha Aquelas grandes barras Não é bem uma profissão Mas era uma coisa Que eu gostava de fazer Eu quando fui treinador Do Barreirense Era bem pago Para a altura Ganhava 50 euros Há 20 anos atrás Barreirense Mas o Barreirense O Barreirense Mas há uma coisa Para cá Agora falas nisso Há muito tempo Que isso Era uma coisa Que eu gostava de fazer também Voltar a dar treinos Só que não dá A exigência é muito grande Hoje em dia Tu tens que perder Mesmo muito tempo E tu não tens tempo Mesmo que seja Minibásica São 3, 4 treinos por semana Concentrações ao fim de semana E depois ao fim de semana Nós sabemos Temos o nosso trabalho Para fazer também É completamente incompatível Não dá mesmo Tens jogo Da saia óbvia Tens que tocar na carrinha E levar os E levar os pedidos Ao jogo E perdes 4 ou 5 horas Num domingo Não dá Não dá para nós É impossível Mas é algo Que eu tenho que formar Acho que vou fazer também Fazer isto É gostável E lá no fim do dia Ainda por cima É sim pós-laboral Que os meninos Também têm a escola E tal Já agora Por causa de outra pergunta Está aqui o Rodcarve 3 a perguntar NASA Onde é que é o estabelecimento? Não sei se tu disseste Onde é Rua Bungjus Ao lado do Centro Comercial da Europa Perto da Câmara Municipal Tribunal É impossível não acontecer Ao lado da Segurança Social Mas numa rua Da Francisco Franco Ok Eu por acaso Em Agosto Vou à Madeira A ver se passo por lá A ver se passo por lá Com certeza Agora ainda não está a mais cansar Mas vamos lá Vamos bater com a porta Ok Desculpa lá Que o computador Deu um breakzinho Então Tens alguma superstição Ai Desculpem lá Eu estive nos copos antes Hoje foi os anos do meu cunhado Então estou um bocado Tens alguma superstição Ritual para a grind? Sim Sim Costumo fazer Comer 3kg de abacato Faço 2 horas de meditação Cold showers Cold showers É indispensável Cold showers nunca falha Não É pá Não A malta Desvaloriza É verdade Não gosto de ter um dia Muito atribulado E começar a jogar Especialmente se for um dia Não gosto Imagina Fazer boas cenas Um dia com boas cenas E a jogar Não gosto muito Não é Mas gosto de ter uma Antes do grande Gosto de ter assim Um bocadinho de calma 5 minutos para mim Para ouvir uma música Deixar lá um bocado Ver o que é que vou jogar Fazer os games E ler esse tipo de merda É a única coisa que eu faço Mas a gente me joga Você acha que o pessoal Sobrevaloriza essa questão Principalmente porque nos torneios Dá quase para fazer o warm up Na fase inicial dos torneios Sim Acho que sim Não sei Mas há malta que Precisa daquela meia hora A ver as mãos Eu acho que também É um bocado Caso a caso Não é Eu acho que há pessoas Que se habituam Ou precisam de certas coisas Tipo há outras que não Há outras que não Aquela extra confiança Que dá Aqueles 30 minutos de mãos Talvez antes Talvez as coisas do dia anterior Talvez os 3 objetivos É fixe É super Com certeza Talvez dar Mas sei lá Às vezes acontece Já estei de manhã Às 10 Às 11 E não preciso de meia hora Antes do grind O jogador que eu vou ser Depois daquela meia hora É exatamente o mesmo Não faço questão Mas Eu não gosto de Ver mãos antes da sessão Por acaso Não é uma cena que eu Eu não contigo o hábito Se vejo de manhã Ou assim Mas não faço grande Não faço grande A cena da Tem que fazer uma meditação Tem que fazer um Um podcast Um podcast de 20 minutos De Wallet Road Hipnose Para não estar Foda-se Acho que estou Na cadeira e joga Acho que é um bocado por aí Não faço assim É isso Só preciso ali De 5 minutos para mim Que era Eu tinha este hábito Que era Pegava nas sapatilhas Os ténis E Amarrava sempre no bar Tipo já Não gostava Sabes A malta já estava a lançar Já ouviu as bolas Era a única coisa Que eu fazia A única Gostava de amarrar Amarrar os ténis já Dentro do pavilhão Tipo sentado Baixo da tabela Enquanto a malta ia lançando Já para pensar O que vamos fazer O que não vamos Olhar os outros gajos Epá Tinha um gajo grande Começaram a ver Quem é que lança Especialmente Gajos grandes eram todos Para ti também Calma Ok Gajos grandes eram todos Para ti Não Na segunda B não Na Campeonato Nacional Não Na Proliga não era O Tonico não era maior do que eu O Tonico é maior do que tu João O Tonico é maior do que eu O Tonico tem o que? 80 O Tonico tem para aí 1,88 1,82 O irmão dele é um pouquinho mais alto Tem 1,85 Portanto Era maior do que eu O Mário Fernando Sabes que o Kajos O irmão dele é Da Team Exploit Ah isso É uma máquina A destruir torneiros Vou dizer Vou dizer que está a correr bem Falei com o Tonico Em relação a isso Mas ele também teve um coach muito bom na equipa Teve sorte Não foi um gajo O Mário era mais baixo do que eu O Mário fez a seleção nacional Como é que tem 74 Diz ele Diz ele O Mário faz parte daquela seleção Que vai a Espanha ao Europeu Certo Certo 2007 E 2011 Acho que é o mundo que repete Ou dos poucos que repete É um Mário Se não é dos gajos Com as internacionalizações Ela aperta Basta tipo 120 Ele joga muitos anos O gajo joga até muito tarde Porque tens muita gente E começou muito cedo também Também começou a internacionalização muito cedo E aí se vê a qualidade do nosso básquet Quando ele joga esses jogos todos Sim, sim É verdade O gajo gasta as coisas dentro de campo Sim, ele gasta em meio metro Mas está as coisas dentro de campo Engrenhas Ah por falar nisso Não, assim Eu não peço nada disso É como o póker Mas pior Mas tínhamos aqui Uma perguntinha Que era Quem é que tu achas Que vai ganhar a NBA este ano Uma perguntinha ali do Cheque Eu quero ver os play-ins ontem Agora sim que está a ver Um jogo que tens Os gajos jogam com uma velocidade Agora eu não consigo É pá, é incrível Tu já viste os alinhamentos Agora abri aqui o bracket Agora quando ele falou nisso Já viste os alinhamentos Para estes jogos Pá, tirando Tirando Filadélfica Acho que ganha fácil O Washington Então não há nenhum jogo Que dê para apostar Tipo, gordo Numa das equipes É que não é Báscoa Aquilo é séries de lançamento É séries de lançamento Toda a gente vai ser Menos de 10 segundos Não tem piada nenhuma Se Brooklyn não ganha este ano Pá, não vai ter Brooklyn peça já com Boston Não é fácil ganhar a Boston Nenhuma Pá, nenhuma Hoje em dia já nada é muito fácil Já não existe aquele Milwaukee joga com Miami Achas que Milwaukee vai passar mal Milwaukee vai passar mal com Miami Obviamente New York a 30 Coitados É pá Antigamente no Báscoa E tu tinhas o gajo Boa da grande Reduzir a variância Tipo, um Jack Ele vai reduzir a variância Ele vai matar O Jack Não é hipótese Ele vai fazer um jogo bom Hoje em dia a variância é grande A gente faz a 3 pontos Sim, mas não há 3, 4 anos atrás Tinhas os Warriors Que era nítido Podias apostar Que eles iam ganhar Tipo, 70% das vezes Iam ganhar o campeonato E se tivesse lesões Hoje em dia Olhas para isto E isto É uma loteria O Clippers joga a primeira ronda Com Dallas O Leikers joga com Phoenix O Leikers não é garantido Ganha Phoenix Leikers quase não se preparou Para os playoffs Está bem, mas isso Isso é outra história Que podemos falar sobre isso também Porque esta já não vê pública Acho que as equipas Fossilitaram todas Durante a regular season Porque não tinham justificar nada Não tinha lá ninguém A gritar com eles Então toda a gente Decidiu, foi preparar os playoffs E cagou-se um bocado Para a regular season Obviamente O Leikers não é a sétima equipa Do Oeste Pois não Pois não Não se parece Olha a minha parte Mas se tivesses que apostar Numa equipa Que equipa é caixada Acho que ainda vou apostar Em Brooklyn O talento é A vaciladora Ainda foram buscar o Mike James Que a maior parte da malta Não conhece Mas é É um gajo que Vem para a Euroliga Passa-se Não ganha o Bastião É apostar no talento Sim A nível de talento É incomparável Mas talento não ganha Aliás Nem ganha jogos Nem ganha póker Nem ganha no futebol Talento não chega Como bem que funcione Mas apostava Nos Brooklyn Mas eles estão com vontade Não é só talento Eles estão cheitos Mas todos eles querem provar muito O Arden nunca ganha um campeonato Alguém já ganhou O quê? Ninguém ganhou Alguém já ganhou Ganharam Ganharam os dois O Kevin Durant já ganhou E o Arden também já ganhou O Kevin Durant ganha O Golden State Até esqueço-me O Kevin Durant também O Kevin Durant só tem Dois anéis E o Arden tem um anel Nos cavaleiros Cleveland Em que ele é que marca Ele é que faz Exatamente Ele é que ganha o jogo O Lebron Descontidinho Como sempre Opa não é Como sempre O pessoal também bate mais No momento Mateus pega Pega Que nós paramos de falar Pega 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 Estou a continuar a falar de básquet Estás à vontade Eu estou literalmente A levar por tabela Mas Bruno Há malta Há malta Há malta Que agora Há malta do básquet Segue muito O póker Segue muito o básquet Mas também Quantidade de gajos Que jogam o póker Que a gente conhece E que jogaram o básquet Também é verdade Também é verdade É uma modalidade Jogaram mais Mais do que o futebol Que é tipo Uma modalidade predominante No nosso país É estranho O póker também Dá-se muito lá em cima Nem há ver Com o João Mané E tal A gente sabe Que é a seleção nacional Talvez E essa zona É uma zona Muito comum Da malta jogar básquet Não sei se é muito Por aí Mas muita gente Tem aquela zona Talvez não seja só isso Não sei A malta do básquet Se cá está habita A trabalhar mais E tem que ser mais inteligente Também para jogar Talvez É um jogo Sim é um jogo Deve ser um jogo Intensamente O meu conhecimento tático Não chega só Eu conheço todos Mas dos que eu conheço Sim Possivelmente Matheus arranca Senão a gente não se calma Conseguimos Como temos aqui Muitas perguntas do chat Vamos aqui Se quer assaltar alguma Isto não interessa muito Mas esta aqui Eu gosto de fazer Diz-nos o nome De um excelente jogador Para ti Mas que o público Em geral desconhece De Póquer Póquer Sim O público conhece Vou dar duas O público já conhece Ligeramente Um conhece Relativamente O outro ainda está a aparecer Ah não posso ter Agora Como eu passo ao filme Não Ele é muito novo Vou dar assim Vou dar só um Então Silvio Ele é um excelente jogador E as pessoas Eu não conheço Tão bem Quanto vão conhecer Eu acho Silvio Costa Silvio Eu não conheço Mas Sem que já tenha Pronto Já tenho visto Algumas coisas Ele A surgir Pelo menos Já 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 Há bem alto Tem a Vegas E tal Sim O nick dele Ou Sky Como é que é o nick dele Silvio Sky Silvio Sky Exatamente Mas o nick não é bem desconhecido Sim não Mas por exemplo Se tu vais a ver Talvez o jogador Joga mais caro em Portugal Passa bem despercebido Ah isso sim Sem dúvida Passa bem despercebido Para o talento A qualidade que ele tem E para o conhecimento Que o público Em geral tem Passa muito mais desconhecido De jogadores Não são Não são Não são tanto do que ele é Isso eu acho que O que é normal Sim Posso só ser um bocado Um bocado despercebido Um bocadinho É uma maneira de alhecer Um bocado de pacato E tal Muito bem Bem se calhar passamos aqui Já algumas perguntinhas do chat Não sei se há aqui alguma Queiras fazer Jack Mas temos aqui o pessoal Hoje muito participativo Felizmente É sempre bom sinal Portanto Se calhar vamos aqui Falar um bocadinho Olha para quando A Winamax em Portugal Eu sei que Tu não és o O porta-voz deles Mas Ah sabes que é sempre A pergunta que vem Não ok Desculpa O porta-voz Essa pergunta é boa Essa pergunta é boa Que nunca me tinham feito Ainda bem Tocas nesse assunto Saiu uma notícia muito boa Muito Muito recentemente Que pode ajudar Despera em jogos Despera em jogos Não Nós chamamos de expressos Ah ok Despera em jogos São os outros Nós chamamos de expressos Ou depois vão aos nitros E há outra coisa O novo pessoal É tipo torneio jackpot Não é? Acho que é uma coisa assim É igual É o formato No torneio E isso muda muito Também ajudou muito A gente está no mercado Até o 88 Também tinha uns desses Então isso ajuda muito A gente está no mercado E na Moina Max É uma coisa muito importante O quinto O quinto O quinto Teste foi a dar A buscar 800 biscas 800 mil paus E nós temos um gajo Da nossa equipa Que é pro disso Só faz isso Joga Mas esse Deve ser Eles dizem Que é o melhor Desse formato Ou pelo menos Um dos melhores Que o volume é gigante E ganhou duas vezes Um milhão Desde que está no time Pro Está no time pro Quase há dois anos Duas vezes um milhão? Sim Duas vezes Ele imprimiu os dois Ele não é extremamente bem Ele disputar duas vezes Pode não ser assim Tão raro quanto isso Com o volume que ele mete Os quintos paus Mas ele está ganhando As duas vezes Que disputou É pah 33% É o ex-adera 33% E é pah E uma e um milhão Não é? O que é que eles Volumam? Eu sei que eles Volumam Os quinto Não são assim Então Já conhecem Algumas pessoas Temos outro Team Pro Que jogou para um de 500 Também Joga tipo os 250 Não deve ser assim Tão um pouco usual É que eles jogam Ou 100 Ou 200 Ou 300 Por daí Mais Mais Eu sabes Não sei se sabes A X-Plat Tem uma equipa De spin and goals Também Eu sou o manager Da equipa Portanto Jogam mais Os stakes mais altos Da Viver e menos Os stakes mais altos Não temos quase ninguém Temos jogadores A jogar 50 No máximo Mas temos muita gente A jogar 5 e 10 E o Jack Pot Por exemplo No de 5 dólares Sai duas vezes A cada 10 milhões Portanto Não é fácil Nossa Mas tens os outros Tens os outros Não Tens os 100 vezes Não 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 te paga o rei Não é? Não Não Seis do outro quanto Ou de 500 Qual é o máximo Do 5 paus? Dos 5 paus O máximo é 1 milhão Não é? Os de 1 milhão 1 milhão? Sim Eu devia saber estas merdas Não é? 1 milhão Mas é sempre Não é especiais Não é quando há especiais Ah é? Duas em cada 10 milhões de spins A probabilidade é de sair um spin de 1 milhão Chega como máximo Era para ir 200k Chegando Depois nos de 20 dólares Estou a falar dos da GQ Poker Depois nos de 20 dólares É 400 mil Depois nos de 50 É 1 milhão E depois nos restantes 50, 100, 200 Também é 1 milhão A probabilidade é que aumenta Porque o baí ainda é maior Só de 100 Sim Mas para o fato Não é fácil Agora Os gajos que jogam bem aquilo Porque aquilo Atrai tantos recreativos Imprime Imprime Ah é 2x E vai ao lane E foda-se Não Sim Exatamente O baí O baí é 2x E vai ao lane E pronto E acabou o torneio Por exemplo Na GQ Dá para fazer segurança Se eles perderem Recebem o baí de volta Ponto final Pagam mais um mercado Temos aqui Uma pergunta Só para esclarecer Também Então o Jonas acha Que o Bing é positivo Para o póker Não é para o póker Nós estamos a falar É positivo para a entrada Das chalas Porque são modalidades Que as chalas Acham que têm muito valor Porque atraem muitos Recreativos Acho que têm São bons E têm sim Depois estão metes Os chatelos Metes os chatelos Associados aos spins Metes os chatelos Associados aos preços Aos pláss E enche os torneios Como isso Há muita Imagina Para quem está a começar No póker Nem toda a gente Tem a dedicação Que tem um pedido Disponibilidade Para meter lá De uma hora E não estou falando Torneios de 6 horas Estou falando De uma hora Exato Porque é jogar 10 minutos E se divertir um pouco Começa a ter uma introdução A jogo Começa a perceber o que é range E não sei o que Começa a ser um É um ponto de partida Interessante Obviamente que eu entendo Não é uma modalidade Com mais esquilo de todas Mas é uma modalidade Que os recreativos jogam E o póker Para todos os efeitos Embora eu gosto muito Gosto muito do jogo Respeito o jogo E tento ser o Mais correto Para com o jogo Não só para com mim mesmo Mas com o jogo em si O jogo não é para mim O jogo é para o recreativo O jogo de póker É para o jogador recreativo E vai ser mereceiro Não deve ser de outra forma Mas se o jogador recreativo Gosta e gosta bastante Pá, acho que é bom para o jogo Acho que é sempre bom para o jogo Eu acho que outra coisa Que os spins têm boas Ou os torneios jackpots Como quiserem chamar É que mantém Os recreativos fiéis À sala E fiéis ao jogo Mantém-os mais tempo Mais tempo logados Porque eles sabem Ah, vou jogar um torneio Vou estar aqui seis horas Mas cá começa a jogar uns spins Ganha qualquer coisa Abra um torneio Abra dois torneios Continua a jogar uns spins Mantém aquela adrenalina Aquela ação ali ativa Em vez de estar ali Só jogar um torneio Ou o que for Durante muito tempo Acaba por E como os spins Vai estar o retorno Vai ganhar mais vezes o torneio Do que vai ganhar Como é óbvio Vai ter aquela rush De ganhar o torneio De acertar Seja só um 5x E tem aquela cena Até ganha o torneio Acho que mantém-o mais fiel Às casas E acho que isso beneficia Todos os outros jogos Mas descobre os outros jogos Porque como está logado Descobre os outros jogos Exatamente E acho que essa dos satélites Também é muito boa Eu não sei se todas as salas Têm spins de satélites Mas acho que também Também é Também é interessante Eu ofereço de tickets Para PMTTs A maior parte das salas Têm spins Estão sempre a oferecer tickets Para os jogadores E os jogadores Estão a oferecer meses Para os lives E para tudo E um torneio de 5 paus Para fazer um live Isso ajuda imenso A sala da concorrência Também já fez isso Para os EPTs E a malta Eu lembro Eu fiz de Ipohani No Mónaco Num torneio Que eu não sei se lembro O Mãe do Mónaco Em que No last 30 Tem 3 ou 4 Jogadores que ganharam A entrada pelo Spino Acho que era 10 capas do Mónaco Ia jogar para um milhão Tipo Isso é uma experiência Fantástica E para os jogadores de pó E está tudo Tudo a puxar para eles Eu inclusive Pronto Para ficar em cima Imagina que eles ganhavam Era excelente para os jogos A permissão Que o jogo ia ter Era incrível Eu posto sempre O Recreativo Aquela história do Johnny S Que lembram-se Na WSOP Imagina que Se aquele homem ganhava O torneio Era tão bom para o pão Teve a sorte No ano seguinte Que era na mesa dele Só câmara Já trazia um casaco branco Todo gentile Todo superstar Parecia que estava a jogar Os Rolling Stones Eu lembro disso E cumprimentava E falava Que grande voz Depois claro Desolvou-se na primeira nível Vais a Vegas Ou Esta parte Desculpa Como é que é a pandemia Sem vacina Acho que não És os meus então Ainda por cima A cena lá em Vegas Sabes como é O sistema de saúde dos gajos Tipo sei lá Contesta uma merda Como é que é Sai cá E depois gera as fichas E não sei o que Tipo sei lá Não me sinto muito à vontade Num ambiente onde Eu não conseguia imaginar Muitas Muitas Atvidades Tanto será Clubs dos becas Em que o vírus Vai propagar mais fácil Do que uma mesa de póker Com cartas É o que passa por toda a gente Que é o super transmissor Então Mas não sei Penso que talvez já tínhamos vacina Mas acho que este ano vai ser Pode não ser assim tão bom Com os ríderes Não sei se vão Ah é verdade Acho que vão entrar Os periguaços agora Vão testar em Vegas A vir no Twitter Não sei se é verdade Não ligo Será que aquilo faz alguma diferença Também vai estar Como tu dizia bem Tocamos todos nas fichas Vamos as mãos a Em tantas horas Temos que levar as mãos ao nariz Ou à boca Eu já fui chegar lá Eu já fui chegar lá Como é que foi Mateus Mateus esteve em Troia Este sábado Mas também eram 78 gás Aliás 78 entradas Deviam ser menos gás E tinha os acrílicos Tinha os acrílicos no meio Tipo não tem nada a ver Parecendo bastante ok Tem duas salas grandes 50 pessoas não é nada Vegas não são 50 pessoas Pois é A cena é essa A cena é o volume 50 pessoas vão ser do táxi Ao mesmo tempo Não é que eu penso Já 50 acrílicos Correio E no break Porque tu tens 300 pessoas E para cada uma das 5 casas De banho que eu sei Como é que isso funciona E no escorredor E no food court E pá Não sei se vai gastar Não sei se estamos Vamos estar preparados É que o World Series É mesmo muito grande E o valor não é assim tão grande É mais que eu Então já fizeste o teu trabalho Também lá não é? Mas olha Mas olha Mas estava aqui A perguntar O teu conterrâneo Que é o Bernardo de Galiza Acho que ele é da Madeira Estava por estar Mas tens saudades no live Ou não? É que não tenho Caralças É que não tenho Vai dizer Muitos meus amigos Já são uma malta do live Já nem são portugueses Até tipo O grupo com que eu Que eu vi nos últimos anos Pá Isso tem alguma Claro que sinto falta Mas é Pá Especialmente Porque a memória recente Que tens de ir a Vegas É tipo brutal Não é? Tipo Foi tipo ali Foi um Foi um recente Pá Vou dizer isto Fica um bocado a modo Quando um gajo perde Quando um gajo perde Um torneio Quando um gajo perde Um torneio de horse Tipo Eu vi o disto da minha vida Quando aquele torneio Eu tenho uma pergunta para ti O que é que tu sentiste Quando fizeste Call com aqueles reis Último sete daquela mão E o gajo virou 10-9 de suta 10-9 de paus Chupa filha da puta Esse rebento Estou aí para dentro Não foi? Quando é isso? Quando é isso? É pá Pronto Não sei se podes dizer a verdade Ou não Ou se queres dizer a verdade Tu baseaste mesmo A ter que eu ter o call Num tel do gajo Ah eu não ia dizer o contrário Porquê que achas Que eu tenho 7 minutos? O tanque são 7 minutos Os primeiros 30 segundos Tu resolveste a mão Isto é uma merda de call Que eu vou fazer aqui Que este combo É o pior que eu tenho na mão Não tenho a merda Não tenho o rei de ouro Não interessa Isto é mesmo das piores mãos Que eu tenho em rei de ama Que o gajo possa ter É o gigante Ó pá E como é que tu tens confiança E o que é que tu pensaste Durante aqueles 6 minutos Porque você só pensaste no tel Eu acredito Não pensaste em mais nada Cagaste Não Primeiro fui pensar Mesmo como eu compro Se é alguma coisa É minimamente razoável Não é Não é Não é Eu compro o circuito Sei que não é Não é Mas Pai Estava a esperar Que ele mudasse o tel outra vez Estava a esperar Que o gajo mudasse o tel outra vez Ah era constante Eu pensei que foi uma coisa Que fizesse apanhado Na altura do bete do gajo Na imagem que eu vejo Tipo no Na cena do Winamax Do Pro É que nós estávamos a filmar O Pierre Só que eu preciso parar Durante o segundo Eles estão-se a focar mais a ti Portanto não vemos isso Ah é Ok É que o telhado do Pro Desculpa lá Eles estão a filmar o Pierre Que também faz a feteia Desde a primeira mão E então depois Quando começa a ficar A última derrida Eles estão a dividir As equipas Entre nós dois Perceberam Se calhar pode dar Um episódio Para o Nasa E não só para o Pierre E isso aí dois As versões Então a partir daí Eles ainda não estão Nesse momento Eles ainda não têm a equipa toda Para ter Um castigo por mesa E eles não têm Oito pessoas lá em Vegas Obviamente Então Como é óbvio Voltar duas equipas Para filmar duas pessoas Ao mesmo tempo Então a partir daquele momento Que eles faziam É que ali acontecia Eu jogavam a mão Mas não é que está o TG Eu foldava Os gás tinham a correr Para outra mesa Para tentar apanhar Uma cena do Do Pierre Rominho E depois Entrou na final table É a mesma mesa Os gás metem o microfone Nos dois Fica mais fácil Eu estava a esperar Que o gás me desse o telhado outra vez Há durante esse tempo Foi o seu gás está à espera Ok Mas é preciso ter uma confiança Do cara Mas por dentro Estava a dizer Será que é mesmo? É pá claro Não é fácil Não é fácil Eu digo-te a verdade O gás faz-me turn E faz-me raí Na bet E eu estou tipo Foda-se Este gás não tem Mas está a parte de mim A dizer Estava tipo um gás E eu Dá a cola Dá a cola Ele não tem E o diabo do outro lado E que a merda da ICM E que a puta de combo Que estás a fazer Pais mandar-te na merda Não vais Estava ali a tentar E aquela oportunidade Não surge muitas vezes Não é uma oportunidade Que tu sabes Vai surgir muito poucas vezes Na tua vida Mesmo para o nível que tu tens E os jogos que todos tu jogas Aquilo não vai acontecer muitas vezes Tu sabes a dificuldade Que é chegar àquelas últimas Aos últimos sete jogadores Num torneio como aquele Até mandaste uma bufa Até mandaste uma bufa Que vazaram todos Estava só a equipar um bocadinho Que eu tinha que ir Essa era a ficha Que não havia short clock E era and for hand Que ao contrário Não me ande a já passar Este o todo Obviamente Mas eu já estive Uma vez ou outra Nunca peias Para este dinheiro todo Nenhuma decisão Tão precigente como esta E já estive muitas vezes Com esta situação De estar O tel diz-me tudo Mas depois olha Para a minha mão Eu não tenho coragem E acaba foldando E aí normalmente O momento é o mais correto Também de vez em quando Tens um tel bacana E vai lá e colimbeca E vais para a rua Tipo Não é a primeira vez Mas A cena é que é Para quanto mais tempo passa Se tu tens a melhor mão Sete minutos depois Tu estás confortável Tu não consegues estar desconfortável Sete minutos depois Quando eu estou a atacar Tu sabes que a tua mão é melhor Tens vale e não tens E o gajo não parava De ficar desconfortável E então estava a dar É que a câmera só De foca a ti Foca pouco ele Na imagem que nós vemos aqui Nós vemos É pronto Estocaste tipo normal Tipo uma situação Completamente normal Nada de especial Mas deve ser uma dureza Estou a dar ali Pelo cantinho do olho Não estou Não estou Chegando para o póker Saber que ainda Mesmo neste mais alto nível Ele também não é um jogador qualquer É um gajo E com uma qualidade enorme Também Não é um recreativo Nem é sequer um reggae Para que não esteja habituado Estes palcos É refrescante ainda saber Que existe isto no póker O que nós vemos dele é isto Pronto Não vemos mais Vemos ele Já está a dar Já puxou para trás É só este para dentro Não está a andar Está a andar Isto dura mesmo muito tempo Até no resumo Demora tempo Aquela founder ali atrás Não, não é Não, não é Não, não é O único para estar Estáticos parabéns Acho que é o Felipe Não é mais ninguém Ou o Felipe sim Ou o Busquê está a ser passagem 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 Eu tinha medo Se aquele gajo olhasse para mim de lado O cara Sabe O gajo tem esta postura Mas depois O gajo deve ser bacana Muito tempo correio Sim, não tem nada a ver Muito correio Muito correio mesmo É que estava aqui Com um spot meio chato Jogava O botão contra o outro gajo Que era top hack That's up E blá 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 Com o Busquê Mas também não estava muito fácil Ele ficou uma cena Que me ajudou um pouco Tipo Mas vou aí Não é Então eu disse assim É mais um olívio Tipo Foda-se Ok Estava mesmo certo É uma cena E não imagino Não é bem isso É mais um olívio É mais a pressão Do Porra Não podes mesmo falhar É que se isto falha Olha o quarto da nossa Fazer com o resto Pois é Há cá um bocado Esse receito Tens-te uma confiança Caraca Porque pá Tu que fazes call És um pequeno herói Fazes foda És um idiota tremendo Caraca Ou fazes call E perdes És um idiota tremendo Não se pode que não é Eu revei a mão Também a interessei Quatro vezes Para ver o quão longe De um call correto É top E estava bastante Então eu pensei 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 Tinha que ter uma certeza É aquele call Na póker não há certezas absolutas Mas isto tens que fazer Com Eu quando vi a mão Na póker news Eu até comentei Com uma alta Minha amiga Eles enganaram-se A postar a mão Ele não tem este conto Que é o normal Eles enganaram-se A pôr a mão Enganaram-se Pronto O gajo devia ter Outra mão qualquer Tinham reidores Pelo menos Não é este conto Que ele tinha De certeza Já passou dois anos Hoje em dia Nem sempre estava Com o flop Achei de set Sempre está a range Caraca A graça do póker Muda tanto Em tão pouco tempo A gente até ia ver esta Mas pronto Depois disse Só dizer que Esta já estava Na mente de um pro Então depois Passámos para outra Vou só dizer aqui Mais uma pergunta Do chat E depois Vamos passar A nossa análise de mão O que é que achas Temos aqui uma Do Red Elite 1904 Diz Por curiosidade Podes dizer Qual é o peso Que o meu downswing Tem para ti O peso acho Que é sempre pesado Mas pronto Como é que tu reages Sim Sim É Eu para acaso Nunca tive Aquela down swing Mesmo a começar Aquela down swing Para a banca Sabes Também agrandava muito Jogava Na altura Depois dos primeiros Hits Tu não era Tipo hoje Tu podias Espetar Uma porcentagem Muito grande Da tua banca Fora de séries Era difícil Porque Trata da semana Lembro que havia Um 320 Ou 2215 E a partir de certa altura Aquela porcaria Tu gerias mais ou menos Então eu joguei Muito Muito do meu começo É jogado nessa fase Em que a sua banca Só dava assim Fazia um bocado Mais estragos Nas séries Ou lives E eu também Adiei um pouco Os lives Adiei um pouco Os lives Não tem tanto valor E é verdade Tive uma decisão financeira No princípio Eu vejo Eu sou um dos gás Talvez eu gaste mais O live Pelo menos no passado Recente Ou à high stakes Que viagem Mas eu sei que o live Como uma decisão financeira Não é a melhor Não é a melhor Agora que eu poteci E as coisas melhoram Mas eu nunca fiz aquela malta De Acabei de acertar Os primeiros scores 30 capas As coisas já correram Para dar bem Pum Mandaram-me para ter Para 10 capas Nunca fiz nada dessas coisas Então eu geria muito bem Nesse sentido Porque protegeu muito A minha banca E acho que Estes tom de swings Para banca Eu nunca as tive Porque eu tenho esses spots E é isso que eu tenho De passar às pessoas Mas à volta A querer a Vegas É complicado Mas não é suposto Não é suposto Tu as a Vegas Para ganhar dinheiro Porque vai correr mal Quase sempre A maior parte das vezes Corre mal Os fios são gigantescos A malta não entende O fio é boda fácil Mas tu vais perder dinheiro Quase sempre As primeiras Não eras Uma flip ou duas Neste 5 capas Eram 4 anos a perder Mas a perder Pesado Tipo Grandes partes Do total by in Estão a perder A malta Chega a jogar Joga mal Joga Mas é ten handed E começas com 3 mil fichas Ou 5 mil fichas E são mil e tal gajos O que tu achas Que vais fazer Não há magia Não há Tens que acertar um Mas acertar um Pode demorar 3 anos 4, 5 E para a malta Que está a começar Que tu quebras bem 200 paus E manda para Vegas É que a malta diz sempre Aí eu vou jogar lá Perguntar ao Jack Que é só que eu ver A reação do Jack Aí eu vou jogar lá Mas só jogar uns baratinhos Não vai jogar uns baratinhos É o que eu ver 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 Mas havia até mais oferta Quando eu comecei E não havia tanta Agora há uns diversos Extravagantes Todos os casinos Têm eventos A passar isso Agora ao mesmo tempo Tu ir ao Rio Normalmente até não é boa opção Normalmente Se gravitares ali à volta São os torneios com mais valor São aqueles torneios No Venisha No MGM As estruturas melhores É mais barato O Rio 1.000 paus A estrutura horrível No Venisha 400 paus É uma ótima estrutura até Exatamente Isso aí já é o mais razoável Mas acho que faz sentido Para quem já está Vai que já jogar Stacks Por exemplo Se queres ir lá De uma vertente Para ganhar dinheiro Não só para o prestígio Tens que meter a ficha no cash Acho que Tens que trabalhar Nesse teu aspecto Porque os jogos São muito bons Nessa altura Se escolheres bem Obviamente Se fores para o Vila Às 2 da manhã Se fores para o Vila Em qualquer jogador Ganhador No 2.65 Tem para vê-los Em Vegas Durante as cheiras 2.65 Ou 2.4 também Mais ou menos Esse range Do Bayern 500 paus Para eles É uma brincadeira O Ligue 1 Quando vai NL100 Chega lá e destrói O jogo 2.5 Obviamente Se adaptar Eu passei mal Muitas vezes Para adaptar-me Aquele estilo americano Mas a malta A malta jovem Não Pá O Matheus Um bocadinho Da malta jovem Mas eu A malta jovem Não está assim Tão à vontade Muito de deep stack Tu lembras Que não recomeçámos Os torneios No passado Tu jogavas cash Mas eu lembro Quando eu comecei A jogar os torneios Eram 200 blinds 100 antes 150 100 Para todos os efeitos Chegava a entrar No torneio Naquela altura Para todos os efeitos Jogavas Mal e porcamente Mas jogavas Hoje em dia Já não há tanto E para dizer Bounty Estás a gambler Que se foda Então não é Muita aquela cena A malta Hoje em dia Mais jovem E mais jovem Começou nos outros 5 anos Ela ia partir De 80 big blinds Eles gostaram muito Parece que 150 blinds E 40 Parece que é a mesma coisa Mas não é E isso talvez no caso Pode não ser tão bom Mas tem tantas baleias Tem tantas baleias E já jogaram lá De todos em quando Jogam um cachezinho À espera de alguém O jovem gosta muito de jogar Às vezes acompanham lá 2.35 Tantas series É incrível Às vezes estás com 7 recreativos Tudo 7 recreativos É verdade E o segundo melhor gajo Da mesa é o dealer Acontece 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 Essas mesas acontece Isso mais basta Felizmente ainda é assim Durante os EPTs E durante os lotecerios Ainda é assim Felizmente É Mas foi para isso 150 baguinhos Como nunca tive Essa swing Para não fugir à pergunta Essa swing de banco Se achas que nunca tive Mas eu acho que o pior Não são os 150 baguinhos O pior é os 50 baguinhos Durante 8 meses Ou durante 9 meses É mais duro É mais duro Não concordas Sim, sim Por um período de tempo É mais complicado No entanto O baguinho Se for 150 baguinhos Em duas semanas É um sério Agora já passou Mas quando é tipo Às vezes até o break-even É chato O break-even O break-even também é chato É igual O Mossacre Está constantemente E nessas fases E pode acontecer a todos Mesmo a ti Pode acontecer a todos Estás 10 meses 11 meses E para aqui Faz a break-even O tempo todo Eu acho que isso ainda é mais duro Do que essas down-swings De 100, 200 baguinhos Depois tu reperas Passado por isso 4 semanas E o que é que tu podes fazer Mesmo se estés Numa down-swings Mesmo se estés Numa down-swings Numa down-swings É para procurar uns Botas com uma margem maior Reduz-se um pouco A probabilidade De acontecer a down-swings Vai lá Bacar um gol Mete lá umas passões No verde Joga uns torneios Mais baratos Ganha umas cenas Assim para te animares Um pouco Sabes É um ótimo conselho Gostava de repetir-se isso Porque muita malta Tem medo de dar aquele passo atrás Às vezes para dar dois à frente Eu vejo até pessoas Com que eu trabalho Com alunos meus e tudo Eu digo-lhes muitas vezes Vai ganhar confiança Mete dois ou três verdes E depois logo voltas a jogar este Tu pates estes na mesma Vais continuar a batê-los Não te preocupes Mas não vai acabar Não vai acabar Se não vais jogar um treino mais barato Ah mas eu não limpo O make-up A jogar mais barato Está bem Eu sei que não limpas Mas vais ganhar confiança Vais sentir mais capaz E quando voltas Aqueles limites As coisas vão-te parecer Muito melhores E muito mais fáceis Então uma semanita Tenta duas Tipo o mundo não acaba É falta de paciência Toda a gente que é tudo para ontem E eu grandei o pulso Eu não subi assim Do dia para o outro Eu sei Eu convidia Estava a dizer assim disso O meu big score Aconteceu já Estás sete anos de ir Na carreira Já jogou mais texas Chega lá na mesma Você é o big score Foi lá Obviamente que a gente não sabe isto Mas deve ter sido o gajo Que dos melhores Da tua geração Ou daquela altura Tu começou a subir 2011, 2012 Que demorou mais tempo Até ter o primeiro score grande Primeiro seis dígitos Provável Mas sim Teve alguns low Muito low seis dígitos Teve nas Bahamas Era o 25 No 25 capa Que joguei Mas tinha ação vendida E tal Mas é o 25 capa Sim, sim Não era o big score Porque também não tens Assim tanta ação Exatamente Não são tantos países Também, não é? Sim, não são tantos países Mas era Estava ali à volta dos 80 De 100 Que obviamente que é muito dinheiro Mas foi bem antes que eu jogava A jogava 25 capa A gente ainda faltava Não tinha impactado Acima de 8 buy-ins De 25 capa Então Isso durou muito tempo Mas pá Hoje em dia olho para trás Graças a Deus Não ganhei aquela flip Mas a sério Felizmente não ganhei aquela flip Continuí a trabalhar Continuí a melhorar E hoje Pá Tenho uma visão diferente do jogo E isto é melhor Passaram mais Ah pá Não é a mesma coisa Mas não é a mesma coisa Até porque Esforças mais um pouco E vejo Havia jogadores da minha geração Especialmente os que Com quem mudava melhor Mateus O Malmusta Que curiosamente são Só meus colegas Aliás Não é curiosamente Mas também Na contratação Isso foi tido em conta Que eram pessoas Que seriam minhas amigas Fora do pó A aparecer E iriam aos lives E querendo-se Que elas goblás E eu Eu penso Porra Sou do mesmo nível E isto não está a acontecer Quando é que é a minha vez É o que tu perguntas Mas pronto Hoje em dia A verdade é que A estrutura com que eu cresci E o trabalho que eu continuei a fazer Este superpulso Faz com que Também traga uma bagagem melhor E hoje em dia Estou extremamente cementado Onde foi A estrutura está forte E não é tão fácil Agora Estou muitíssimo preparado Para estar onde estou E os resultados começaram A acumular E mais cedo ou mais tarde Não importa Eu também sabia Que tinha uma confiança Não importa quando é que é Sei que estes grandes resultados E os braçletes Estes jogadores E estes IPTs online Sabia que ia bater tudo Sabia Aliás Acho que ainda é Acho que ainda é a minha cena Skype Porque a César O que é de César Mas ainda é Sabia eventualmente Poderam bater tudo Bater só metade Três quartos Mas alguma cena Se tu trabalhares bem Vais ver algum Pode não ser exatamente Tudo o que tu achaste que ia ser Ou pode ser um pouco a menos Muitas vezes é a mais Do que tu mereces Muitas vezes E a malta Quando é a mais Nunca ninguém pensa Mas alguma coisa Tu vais ver Tu vais ver alguns frutos do trabalho Alguma coisa Então deixei-me preocupar Com o quando Quando for É quando é Também Porque eu ganhei isso E aí Fim para ter Então eu Como é que eu me sinto Quando ganho o braçlete Como já estava tão Muito habituado a isto Quando vai Eventualmente bate Não estava assim tão Não foi aquela explosão De alegria Não Querias muito aquela validação Acho que todos queremos Fui o peso de cima de mim Sabes que eu recebi tantas vezes Parece-me extremamente Presunçoso O que eu vou dizer Até Eu sei o que é que vais dizer Testa situação E não é nada presunçoso Não é isso Mas eu recebi tantas vezes Recebi tantas vezes Finalmente como parabéns Já A mindset da malta Foda-se Já estava na hora Já estás a ver Ah vá lá E não tanto parabéns Então isso E o meu mindset Foi esse também A primeira lista Dos melhores jogadores Que ainda não tinham ganho O braço fétil E tu estavas incluído Com toda a justiça Como é algo Naquela altura De gás que meteu um volume Que já tinham provado Toda a sua qualidade Noutros jogos difíceis Jogo os mix Ainda por cima Sempre é Vale para o somente Mas é mais Hoje em dia Já jogo bem Na altura No princípio Não jogava assim tão bem Mas já melhorei Mas também ajudou bastante Nas probabilidades Eu gosto das probabilidades De ganhar um braçlete Mas o mix é mais Para me divertir Acho que O ambiente do mix Não é um ambiente No limite Primeiro eu sou mais novo Da mesa Mas está cadíssimo Está cadíssimo E depois eu não tomo Desis olhos Já está tudo automático Está tudo na palhaçada É tudo limite É divertido Estás ali a falar de básica Estás a falar Eu gosto muito de Vegas Imagina Porque lá é o meu melhor momento de Vegas Estão a jogar Raz Lá com os cotinhas E está a dar o playoff Tem que ir atrás Estamos a falar E estão os cotinhas Lembras-te da equipa Do Wady House Dos Boston Tinha o Palpezo Se tiveres marco um trip E eu lembro Eu sei O Malto está ali na Basófia E é só uma coisa Que tu não tens Tu não tens este ambiente No no limite É que está um miúdo assim E a tancar a 10 minutos E foda-se Fá despacho Eu felizmente Já sou do tempo Agora puxando os galões de velho Que não era assim O movimento era divertido Hoje em dia Não dá Hoje em dia Muitas vezes Tu sentas E até se deve fugir Nos próximos 10 minutos Imagina Acontece Frequentemente Bosto do dia 2 Mas do Stay down low 1500 Às 2 da tarde Às 3 da tarde E vou lá ver E foda-se Nível de um De 500 paus Rolando Ih Jesus Fica um café e tal Aí tenho que fazer o ritual Tenho que fazer o ritual Mentalizar Sente lá Um bocado Mal disposto Mente um pouco as fones Tanto tança muito antipático Mas já está a fazer Ok vamos a isto agora Agora Começar Tinha aí Tinha aí duas perguntas rápidas Em relação a isso Não era Matheus O que é que te irrita mais Numa mesa de póker Ah o que é que te irrita mais Numa mesa de póker Tipo mais direcionado Para o live Tank fold Tank fold Mas aqueles gajos Demoram 30 segundos Para fazer tudo Inclusive foldar a sua mão Quando ninguém vê o jogo E aí eu não consigo Tenta-te sacar o tel Antes de ver as cartas dele Ainda Ainda não viu as cartas dele E está-te a sacar o tel Sempre um minuto Nunca-se no live Não tem experiência Nenhuma live Que é uma alta live Ninguém faz isso Ninguém faz isso É uma malta Eu sou um gajo Relativelmente lento Mas sou relativamente lento Numa decisão grande Normal eu jogo rápido Foldo rápido Abro rápido Defendo o big blind rápido E é uma malta Que gasta tempo desnecessário E isso aí Enriquei-me um pouco Mas esta não é a primeira A primeira tem que ser Sem sombra de dúvida Acho que a gente malta A todos os dedos Aí Enfim Quem fala uma coisa E joga cartas E não sei o que Porque não bateu a cara E faz-te ter Donald Hiller Porque bateu uma merda Qual que é no favor Em Vegas No primeiro ano Eu ainda entrava muito No defensor dos EUA Depois não se podem defender Não podem falar Mas depois também já percebi Que já são tão mal educados É perda de papo Nunca vais ao King's Casino Jogar Não sei se já lá foste ou não Já fui várias vezes O de Rose Vardal Por acaso nunca Acho os americanos Mais protamontes Você sentava o cuno Ou uma A Para ver os daqueles Que as pessoas Que as pessoas Não são propriamente meios Não, não são E outra pergunta Que o Matheus tinha a partir Já acabaste as perguntas rápidas Todas, Matheus? Já porque eu passei aqui Para as do chat Eu estava a fazer aqui Já as do chat E temos aqui Perguntas do chat Mas calhar damos aqui Um avanço E depois no final O tempo que sobrar Gastamos aqui A ajuda do público Então vamos a ver a mão Se não te camaxemos daqui E também o João Tem mais o que fazer Eu não tenho sentido para ir Eu também Obtenho uma grande nota Na tanga Por mim hoje Até pode ser All Night Long Talk Então vá Vamos pôr aqui A mãozinha Então Onde é que está a mão? Aqui está ela Que foi uma mão jogada Com o Nasa Deixa-me só pôr aqui Esta mão É verdade Esta mão foi enviada Pelo Master Ed O Júlio Alves Eu fiz uma story Que o pessoal agora Pode enviar sugestões de mãos Para os convidados Têm que mandar para o nosso e-mail Façam aí Um ponto de exclamação E-mail Para saber E foi uma mão jogada No Scoop Super High Roller Deste ano O 25K Entre o Nasa O BNCB E o I'm Luck Box Eu por caz não sei os nomes Adam Michael Adam Michael Adam Yeah Estava o número 1 Da lista do BNCB É verdade Esta mesa está recheada de estrelas Caraca Tem que ser Tem que ser a pior mesa Onde eu já joguei Tires o Otmo Lose É não é O Otmo Lose Ganhou a entrada Ganhou um sorteio Na Nestlé Aqueles seriados na Nestlé E veio para trás A farinhar par Como o pessoal dizia Não Estou brincando Também arreglar Então isto é O OpenTG O BNCB Explica só o que é FT Não Ah não está FT Eu não puse aqui FT Sorry Estão aqui os payjumps Estão aqui os payjumps Isto é FT Eu vou OpenTG Call o leaflet do BNCB Com as Dama O Nasa aqui faz Call com Aqui na quadra de surta É normal Estas final tempas Sendo tão deep Ou aconteceu só desta vez Não é normal Não é normal Tem isso que eram 25 capas Não A Babel foi muito rápida Não houve aquele massacre de Babel Sabes que baixa as tags todas É 40 mil vezes Ou 38 mil vezes Uma coisa do jeito Quais são os gais Menos o Até vês pelas cores Este replay era muito bom Que é o PCP Replay Shoutout O PCP Replay É assim que a moda Na Switch faz Já aprendendo Se quiser Shoutout Obrigado por te suscribir Mas é Repara pelas Por acaso é muito bom Este replay Tu vês pelas cores Está tudo ao guardo Não é Que é os middle style Neste caso Noutro torneio Seria um chip leader Exatamente É um gajo com 35 bebês Era chip leader E depois tens ali Os dois gajos a ver Essencialmente o Amelok Box É mais isolado É que está um pouco mais Nesta fase Tem muita ficha Nesta mão Não é Corre bem Não estou muito Confiante nesta mão Porque este não é uma fase Mas vamos lá Tenho umas perguntas Para te fazer Para flop É o que é? Para flop Para flop Acho que é Ok Só um pequeno contexto Amelok Box Quando é chip leader Amelok Box Quase sempre Mas o item O item Que é o OTG Quando é Quando é Já pausei Já pausei Quando o gajo é chip leader Joga o tipo rápido Acho que recebe 3 cartas Só um pequeno parêntese Que isso influencia bastante O que é que eu estou a fazer Ao flop Ou seja O range do primeiro jogador Para flop É bastante wide Como devia ser Por ser chip leader Bastante wide Para o OTG Poderá ser um range decente Mas é bastante wide Para o bastante wide Que já devia ser Ele devia jogar muitas Ele está a jogar Muito mais muitas Mas vamos lhe chamar assim E estamos numa base Ele faz tudo Especialmente Quando ele está Com estas fichas Ele faz tudo over Tudo over Tudo over Tudo over Ou seja Isto normalmente O OTG Olha o Monde O OTG O OTG O OTG Contra um range do BensiB Que pode ter paletes Que pode ter ases Que pode ter as Damaçuta Que não tribeta Pode ter as rei As rei talvez tribeta Mais vezes que não Mas o range do BensiB É bastante forte É claro que também tem 8-8 Também tem 9-9 Mãos mais marginais Pode ter mais Mas também não falo a 1 Não falo a este size Faz sempre cobre Mas eu acho que o Amelok O Amelok Box Para se bater a este Embora não seja E o meu range também não é tão bananas Como Obviamente não é tão bananas Como costuma ser Normalmente Votar com as outras Tens rei do BensiB Não tens rei do OV Não Até algumas coisas Mais marginais Tipo sei lá Mãos Sólidas Que um gajo Conecteiro Dama 8-0 Está a ver a última Dama 7-0 Dama 7-0 Se cajas afuldas Não Dama 8-0 também Neste spot É um spot que um gajo Vai ter que jogar mais tarde Exato Os Amarelos Querem todos sobreviver uns aos outros O Verde Vai jogar as mãos todas E todas as tags amarelas O objetivo é de sobreviver E não necessariamente Jogar Ou para nem dizer Em duas Bordes Que flasso Da maneira que a gente diz Jogar Ia meter lá a dinheiro no meio Apesar de ser muito barato Mas tu sabes Tu sabes Feitamente que isto vai passar Muitas poucas vezes Ao flop É aí É aí que nós vamos lá Vamos lá Primeiro Preflop Preflop Tenho 5-4-0 Toda acho que é normal Tem um nome Sim O que é que eu acho Que acontece no flop Eu acho que é um blockbox Que sai em outro ramo E a minha ideia Quando o gajo chibeta Este gajo vai over-sibatar Que não é brinquedo E ele está A se batar Revalet Com o Revalet de espadas Tribuai Contra de gajo Ele tem bloco Acho que falta Não importa Não é Mas tem uma espada Mas eu acho que a ideia dele é Vou se batar isto E vou perder dinheiro Aqui Mas depois mando sempre 3 E eu sou o rei da macacada Eles vão afaldar Porque eu sou outro tipo de líder Acho que há sempre Acho que é Eu sei Acho que ele está Over-sibatar gigante Para depois mandar 3 Um bocado ao canhas E é isso Ok Quando o BenCB Faz chocou Obviamente que o range Deu para que o rei bom No flop É razoável Não é razoável E eu pensei Eu não pensei tanto No range do BenCB Como devia pensar A minha combate Decento para fazer check-raise Especialmente vai ser Decento para barrilhar As cartas Onde deu o acerto Tem um preço razoável Tem 6 altos panados E mais os do Flester Ou 7 espadas E a 2 espadas Não sendo Assim tão bom Não são Na ação A pior combo De todas Que a minha ideia Era o primeiro tem bananas Tem um preço correio Preciso passar para o segundo E a princípio Como o segundo fez shock-up O range dele não deve ser Assim tão forte Achas que ele reza 6-6 O BenCB? Não sei Isto vou dizer Só antes de passar a turn Eu acho que é provável Que jogaram os 3 mal do flop Não sei Acho que é provável Que jogaram os 3 mal do flop Achava que ele reza do flop É isso? O Adam não tem que se batar O BenCB sem dama Ou as de espadas Com certeza tem que rezar o flop E com limpar a minha E com a tida De seteiros e de seteiros E para punir o outro gajo Está lá a dama 10 off E eu acho que punir o gajo Um bocado Eu acho que podem os 3 Ter jogado mal do flop O que é menos provável Ter jogado mal do flop É o BenCB até Que é o que Teoricamente até tem que rezar Mais o flop O que é que eu acho isso? Como eu acabei de dizer O Adam se calhar Tem modo de ramo Para mandar 3 E é agora que eu percebi E se puderes arrancar com a mão E o gajo faz foto E tu vai esperar Que isto passe bué E o gajo faz cola E ele faz cola aqui E depois o gajo Pode ter um flestor ou outro Vai ter as damas mais fracas E quando eu estou a dizer isto Pense foda-se Se calhar o gajo Não arraizas as damas Porque o outro gajo Como o outro gajo Vai mandar 3 alcalhas Eu se calhar não arraizas as damas E eu estou a pensar Ai Jesus Cristiano está com muito bem Quando o gajo faz cola Eu penso que se calhar Era o range dele O range dele que pagou A primeira beta É muito mais forte Do que eu estava às pés Eu pensei Se no lugar dele Também não arraizava 6 E deixava o Adam mandar O Adam apesar de ser Quase consensual Top 3 do mundo Top 5 Neste spot Ele é Entrasse Mais provável De jogar Desviar imenso Do que é suposto fazer E de bluffar Entrasse Mas é o gajo Mais provável De jogar a pato Tu achas que o Ben Tem a mesma ideia Que tu Em relação a ele Neste caso Sabes que ele está A tentar passar O gajo a ferro E se funciona Tem certos stacks Contra outros rangs Contra o range Do low jack Acho que ele exagera Acho que ele sobrevaloriza Acho que ele sobrevaloriza A capacidade dele Nesta mesa Nesta mesa Tens que jogar É pá Abres Abres na tua cabeça A agenda linha Do que é que é suposto fazer E tentas replicar Não é um jogo De andares aqui A macacar Como eu fiz Por exemplo Embora É uma conduta Mas tu achas Numa mesa Que não há spots fáceis Não há nenhum Não há nenhum soft spot Aqui nesta mesa Tu achas que o gajo É sair um bocado Da caixa E tentar fazer coisas diferentes Não tem alguma vantagem Foi o que eu fiz Foi o que tu fizeste Exato Especialmente contra o lado Porque eu sei Estou enfrentado os gajos Mas sei que um deles Sem range de bananas Na verdade Só tu pode-se enfrentar um E depois quando for bluffar O segundo Para não se vai esquecer Que a raise é duas E passa aquela Muita habilidade Agora Isto é FT Sabes Cara Até para ti É uma FT boa Óbvio É O maior score online Isto é o maior score É Tinha feito no dia anterior O 25 capatetes Mas pô É grande É Pá Depois na tarde Na tarde não é ideal Também não há assim tão mal Existe algumas possibilidades De parte do meu range de bluff Ter um 3 na mão Tipo um as 3 com as de espadas Uma coisa assim Um blocker para dar um pé Ou seja Achei que era uma mão interessante Para fazer uma bet baixa Com a maior parte do meu range A meu range é muito forte Também Eu não vou estar aqui A deixar que rezar 10-9 de espadas Eu não estou aqui A deixar que rezar Rael de Flastrô Não estou aqui A deixar que rezar Gatshots Não estou aqui A deixar que rezar A maior parte das vezes 5-4 de paus A maior parte das vezes Quando eu faço a check-reza Eu tenho um meigual Com o Badrô Ou tenho um joguinho Ou tenho um joguinho Eu vi a análise Eu não vou ter ouro Eu não tenho aqui As 10 de ouro Isto não é um spot Para fazer white White Isto que é uma panela Que não é Tomar Temos uma pergunta para ti Ok Mas quando Tu no turn Estás a atacar Basicamente os Flastrôs deles Os autofoldes Não vão ser Flastros Não vai faltar uma dama 8-8 já faltou Já faltou Já faltou Eu acho que o gajo Eu acho que o gajo É extra-sticky Eu acho que o gajo Um valet com espada Um 10-10 com espada Não sei A malta do tweet Tende a ser extra-sticky Sem ofensa Matheus Não sei Mas é extra-sticky Aqui estão a pensar Um pouco mais Numa range E não tanto No que é que ele está a fazer Embora pensa Friamente A beta é muito barata Pois é Estou a perguntar Porquê é que fazes tão pequeno Estás a atacar os Flastrôs Grande parte Estou a pensar mais Na minha cena Tipo Uma range São 6-3-3 6-3-chuta Dá uma 3-chuta Não necessariamente Dá uma 6-chuta Não é possível ele ter E mega combo de rojo Há tipo 4-5 de espadas 7-5 de espadas Acho que nem tenho 5-2 Para a certeza não tenho Tenho 4-2 de espadas Também não tenho E posso ter tipo Mais de uma de espadas Ou seja O meu próprio range É muito forte Então acho que o meu próprio range Acho que continua Em spots Em que o meu range É muito forte Tem muita equity Especialmente Quando parte do meu range É extra-natado Um size tem que ser pequeno É um size Aqui estão Em modo de objetivo No flop Desvia um pouco Mas agora aqui estão Extra-modo de objetivo Mas sabes que vai passar pouco Esta aposta Sabes que ela tem que ser combinada Com muita bete no River Nem estou a pensar nisso Na verdade Ok Sim Neste momento Nem estou a pensar nisso Bem Agora Será que o gajo Falou de uma dama na tarde Que é o borne do range dele Provavelmente não E isso ajudou-me no River Acho que ele não está Acho que ele não está A disciplina suficiente Por exemplo O pior mão que ele tem Talvez seja o valete Com o valete de espadas Imagina que ele folga Valete com o valete de espadas 10-10 com o 2-10 de espadas O pior é o pior mão Do range do gajo Não tem uma 10 chuta Tem uma valete Será que o gajo Consegue foldar Alguma parte do range Provavelmente não Ele não podia foldar Essas mãos ao flop 10-10 com o 10 de espadas Deve Valete com o valete de espadas E neste caso Ele tem que foldar Alguma coisa A provavelmente Não precisa defender Todas as damas Não precisa defender Todas as damas Uma range é mesmo Muito forte Sim Apesar de eu ter com 5-4 de paus Isto é um outlier E ainda assim Opa, não é Não é o fim do mundo Mas é um outlier Não é uma mão Muito comum E não estou aqui De flash throw As bananas Até nem De flash throw Não estou de check-ins A random De flash throw Sem nada Talvez às 5 Ou às 4 de espadas Vai ter Backdoor flash throw Backdoor straight throw Mas é só isso Às damas De espadas Mesmo assim Às damas de espadas Não justificas Vou deixar o Adam O Adam Fazer o que tem a fazer Acho que é só isso É uma range é mesmo Muito forte Por isso que eu fiz A bat de baixa Chegou o Rui Pelo menos Pá, fui um bocado Miss play Da minha parte De baixo E da parte dele Então, foda-se Nem se fala Mas agora Com o botão flash throw O range do outro gajo Constituir quase sempre Uma dama Ou por um flash throw E as caras blufas Não é mesmo? Sim, pá Mas o que eu tenho Para bluffar agora? Já não tenho mais nada Literalmente O que é que tu faz? Se começas a construir O teu range À volta dos blufs Que é como deves fazer Não é? Não consegue se rejar mais Tem 4-5 de paus Que não faz sempre isto Ou 4-5 de ouro Que não joga sempre assim Tipo, já não tenho mais nada Agora eu tenho Ou tenho straight Nem não faço 7 Ou tenho flash Ou tenho flash Acho que ainda com as espadas Nunca joguei as aulas É pá, foda-se Não, não sou suicida A única coisa Que eu podia fazer mais wild Era tipo as 3 com as espadas De trinho, tá? É E eu Apesar de ter potes Normalmente se chove Há muitos destes spots E não corria mal Não faço ideia Mas há muitos destes spots Enquanto Tu só tens válio E sinceramente Quando tu só arranjas Só válio Tu deves fazer De um ponto de vista Teórico É uma aposta mais baixa É que provavelmente O correto vai ser Um terço Não, não com todo o range Nunca é todo o range Mas é uma grande Mas o que que pensaste? Este gajo é tão sticky Deixa-me puxar esta merda Um pouco para cima Se não fosse para a stack dele Ele não faltava de certeza Se esses 400 Eu não fazia call Mandei aqui um freestyle Mas não consigo Mas não é minha hipótese Aqui não é preciso chovar Uma range é extremamente forte Se pensares no meu range Uma range é muito, muito forte E não preciso fazer size altos E não preciso me polarizar Que eu possa apostar Full house Posso apostar flash mais baixo Posso apostar Às vezes o A3 com o A3 com a espada Pode ser uma bet Mais baixa Ou seja, isto é razoável E eu acho Relativamente Mal Que ele tenha tancado Assim até que tem Tipo Se ele faz call e ganha É aquele call e ganha Que ele ganha uma vez na vida Tipo eu com os reis Aposto que as calles E tem feito snap full É isso? Sim, acho que sim Mas cá Estava a primária Tinha que justificar o full Eu acho que pode ter sido isso Ele disse que fazia call com uma espada E eu pensei Se vocês vão me fazer call com uma espada E com o que isso importa É que eu tenho que me ter esforçado Para não ter nada aqui Como me esforcei Está vendo? É super low frequency Às vezes que eu não tenho Value aqui Mas pronto Cheguei um pouco para cima Porque eu sei que ele é extra stick E achei que pronto Era capaz de fazer algum sentido Também quando eu tenho full houses E ir ao call Entrasse para o escolar Fale das espadas Aqui eu sei que vocês é baixo E não sei Se uma hipótese é algo Que vamos utilizar Com uma frequência alta Talvez não Mas tem que fazer call Fale muito mais rápido Se ele faz as call e ganha É o fim da macacada É que o gajo faz call e ganha E eu digo Este gajo não sabe o que está a fazer Tu tens alguma vez em consideração As fichas deixas para trás Tendo em conta que é uma final tab E 12 bebês Ainda têm relativamente desgulabilidade Ainda mantém vivo Pensas nisso Quando fazes este tipo de loves Ou para ti não Estou mais a pensar De um ponto de vista Estou mais a pensar O que é suposto de fazer aqui Nesta mesa Estou só em modo GTO Super GTO Sim Mas quando vais ao Lino Quando vais ao Lino E estás errado Pode falar um bocadinho mais Quando vais ao Lino Não é? Sim, sim, claro Mas quando estás errado Acabou Não tens mais nenhuma hipótese No torneio Sim, mas imagina Uma range ir ao Lino Tipo Posso ir ao Lino com os full houses Para agarrar os colégios do baixo Mas depois Em que abrigo-me um bocado Tipo Estou a perder um bocado de valor De outro tipo de mouse Não sei Não acho que é uma Em final tables A gente tem alguns spots Em que não precisa desvaliar O batata Tão em All Lino Não é? Como nós fazemos no filme Eu sabia Neste momento Estou a pensar o seguinte Eu sei que Quando o torneio De acerto a todo Faz sentido De um ponto de vista A teoria Que faz a size mais baixo E este é o que Eu me passo a ver a cabeça A primeira size foi Quando bato 4 spots Eu vou a fazer 100% das vezes Que é a única coisa Que eu posso ter em Bluff Estou a fazer um size mais baixo E sei que é um terço E penso Que para com 3 gás Se calhar mais vale Andar bem Confio-me Justo que assim Não sei Mas Como disse Corre bem Mas É provável Que tenham jogado 3 gás Mal o flop É provável É provável Sim Se ele faz gol Com todo o range Para apanhar os multibarris Do Adam O Mundo Bostas É meio bosta Se ele por acaso não faz Ou se ele pode não saber Este spot Nós não somos expert Em todos os spots Não corremos todos os spots Não chove Se ele por acaso não sabe Ou pode ter feito low frequency Tipo Todas as coisas Apesar de ver um spot de raise E eu olho e vejo Que ele não raise E penso Em princípio Ele jogou mal este flop É verdade É que nós temos Pode estar rende de miséria E ter achado Deixe-te a ver-me fazer call Ou quer jogar Ou na FT Se calhar não raise É tão wide Quanto raise Em outros spots E em vez de fazer um ajuste Tem que raise A 100% desta comp E devia Na FT raise 50 Ele decidiu E vou raise a 0 E então tem todo o range E aí eu estou um bocado A mandá-las Não sei Este 3 O 3 não me pareceu Uma carta assim De tão má Apesar de Não sei Se calhar Não devia ter levado a 3 O Ipernito está a perguntar Quem é que chegou Pio flop O Wad O Wad Ou o Wad Ou o Wad Ou o Wad Também O Wad É difícil de ser mau Porque o preço é muito bom E tem open De qualquer das formas Há certas cartas Que são Tipo 4 espadas Uma range É tão tão forte Quando o Jack Reis Squeeze este aqui Com 4 espadas Ou 5 espadas Apesar de só fazer par São cartas Inacreditáveis para mim Sim Mas em call Também ganha dinheiro Sim É pá Ganha menos do que parece Tem ali o rambo Na mesa E vai ganhar Um bocado menos Mas pá Era Mais do que justificável Eu estou a atacar Um gajo que está abusado Eu sei que Esta mão é capaz De ser low frequency É muito para ela Que esta mão é low frequency Tenho tão poucos Bluffs disponíveis A não ser que eu seja idiota E vá com todos os flasterons Sou idiota Mas neste caso não sou Nesta mão específica Não vou ser A não ser que eu vá Com todos os flasterons Esta mão não entra Mas eu não vou Com todos os flasterons É uma mão que é capaz De ser low frequency E eu só vou Porque estou a pensar Tenho a certeza Que o Adam está Over se batar Tenho a certeza A possibilidade Que ele tem tipo Rei 10 Ele gasta para se batar Às 10 com 10 de espadas O Rei Valete Com o Valete de espadas Com o Rei de espadas Os ouros todos Nunca se esqueceu de se batar Quais 5 de copas Porque tem vectores Quais rei Óbvio Tem duas overcardes E bloqueia as reis Agora vai arranjar desculpas Para se batar Quais tudo o que For relativo Então com o size Que eu utilize Tenho a certeza Que ele está Over se batar E muitas mesas Bem não é Mas nesta talvez Não seja o correto Sim Talvez imagina Que o Abraijack O gajo flota Big blind Small blind Bec Ou uma coisa assim Mas só para Reversar O BenCB Flota do meio da pista Exato Está no início da pista O gajo quase que abria a pista É quase segurança O gajo está A mesma early E num range forte E para não vai se cruzar sempre Há uma cena que me aconteceu Quando eu estava na turn Que é a beto mais duvidosa Que eu tenho Mais duvidosa Uma range Para dar mais duvidosa Para a minha mão Uma range não é duvidosa É que eu penso Pô, que esse gajo Não é para trás e reis Eu pensei Eu nem sempre Teria batar o Adam Como o gajo está Abrir tão light Eu nem sempre Teria teria batar o gajo Teria de flotar Para alguém se cruzar Ou teria de flotar Para recolher as espadas Para o seu flop Quando o gajo Quando o gajo Faz cola Começa a pensar Aí eu percebo Que é uma possibilidade De ele ter desviado É ter um range Mais forte do que devia E eu estou a bluffar Uma combo low frequency Para tentar Explorar uma Decibete high frequency Que não devia Mas depois estou a bater Na parede do gajo Que está lá cheio de jogo E aí eu pico Foda-se Agora já que cá estou Já lá estava Olha, foda-se Já cá andamos, não é? Já canto A mal que perguntou Se via o clipe Do MCB Ah, claro Agora vi Mas pronto, olha Veio tudo Veio tudo Eu não vi o clipe Do MCB Ele justifica de alguma forma Eu falo de ele Eu precisava de ter espadas Era para fazer o call O call dele Até o público Do Twitch Que tem entre regs Jogadores criativos bons Ou pessoas com menos Se bem o público dele É um pouco mais Até mais Repintado Não é? É um pouco Que até percebe Mais um pouco Olha para o bordo E pensa Conteúdo dele Não é conteúdo Para criativos Não é muito não Um gajo Chega o rei Se coisou Dois gajos No FT Um está o TG Out o TMP Chega lá os draws todos Ele não precisa dizer nada Para o público dele Olha Olhas para o bordo E pensas Já volto Pensas do que eu posso ter Olhas para a mão dele E pensas Mano Não ganhas a nada É aquele spot Tipo Ele faz fold E parece que ele fez Um erro O call é que era um erro Eu acho O call era claro Era um erro Ele talvez ganhe esta mão Uma vez em cada 10 É um bocadinho Absurdo Até porque Aliás A meio da mão E já percebo Se calhar devia ter feito isto Ou se calhar exagerei Fiquei meio a pensar Só não sei se exagerei Porque estou mesmo confiante Que o primeiro tem lá bananas O primeiro está de bananas Mas então Apesar de ser um check race quiz Vai passar algumas vezes Por 8-8 do gajo Um 9-10 Ou 10-10 E quando não acerta Também leva Mas enquanto bate um 6 Ou um 2 Eu só queria deixar aqui um disclaimer Porque estão 254 pessoas a ver Não façam isto em casa Porque o gajo dos turnais De 10 dólares E de 20 dólares Não vai faldar às damas Seguramente nesta situação Ele também avisa Se calhar avisa mais cheio Se calhar joga meio o flop Se calhar joga meio o flop Não tremei até preto Ele meta logo o pré-flop E resolve o problema o pré-flop Não estava a dar as damas É uma opção Aceitável Não, mas tu percebes O que é que eu estou a dizer Os limites nos meses Sim, são mais tiques Que o BNCB Como tu dizes Não conseguem Construir tão bem Ou desconstruir tão bem O range do Do Nasa Naquela situação Para depois conseguir Falar às damas Acabam por olhar Mais difícil Para quem está a começar Se quer conseguir Olha-as por favor A pessoa da tua mão E acabas a fazer call Pronto, ponto final Sim, sim Mas eles até são capazes de saber Mas dizem É pá Ele deve ter flash Ou straight Mas pá Eu tenho as damas Isto é o Matheus a pensar Quando é ele a jogar Não é? Não Podes ir ver os meus clipes anteriores Não é? Assim Sabes que eu tenho mãos duas Desde Desde o ano passado Eu não tenho ganho Em 1300 paus Não me chateis Vá foder o make-up Caralho Já 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 Eu apanhei o Matheus Quando ele foi trabalhar comigo A eficiência de call dele No River era 0,82 Pá aí Uma merda assim Não era nada A minha era um senta Era um senta Era um senta Era um senta Autoproclamado A rei do Colimbo Mas temos que Temos que Temos que Temos que Temos que Temos que Essa autoproclamação Que vai ver Senão Coisa muito boa Diz Diz Não se ouviu Os poucos gajos Chamam João Vamos para o nosso joguinho Está a dizer Que os poucos gajos Que ainda me chamam João Ah Eu Não O Jack Ah o Jack Este gajo Não sabia o nico do gajo Era o João Pá pronto Havia um gajo qualquer Que mamava umas merdas Online Eu nem esqueci Jogava torneios Na altura Quase ninguém Jogava torneios Quase ninguém Jogava torneios Não E havia até Um bocado Um bullying A malta que jogava torneios É pá Por acaso Não era para começar Por este Este acho que é o mais difícil Mas olha Já está Já está Já está Eu vou Eu não sei ninguém Já Já Maltinhos Já sabemos este jogo Estreámos este jogo A semana passada Temos aqui fotografias De algumas De alguns jogadores de póquer Pronto Relativamente mediáticos E Pronto E arranjámos umas fotos deles Quando Pá Quando andavam na Vindima Oh caralho Neste caso Aqui Aqui Pela Pela indumentária Pela indumentária Parece um puto grande Pela indumentária Parece que estamos a falar Do rei dos viarinhos Manuel Vieira Manuel Ruivo Não Não Eu já sei quem é Por acaso Temos que estar pistas Daí Alba Há pistas Não Este por acaso Fica um bocadinho Mais fora do teu círculo Mas Eu acho que sei quem é Mas acho Diz-me uma coisa Mateus Eu tenho um curso superior Ou quase que acabou Um curso superior Acho que Sim É grande Não é grande E largo É E cabeçudo Não diga Grande e largo Eu já sei quem é Tenho confiança suficiente Mas é que é cabeçudo Grande e largo É um puto grande Nota-se É jogador de treinões Sim Sim Joga mais caro que eu E com o Mateus Mais caro que eu Sim Já são poucos Eu conheço pessoalmente Pai eu vou dar uma pista Eu vou dar uma pista Sim Eu vou dar uma pista Ele pode tratar mal os meninos Porque ele depois consegue curá-los Não sei se isso ajuda Mas estou estúpido Isso tem a ver com o Nick Não é? Não 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 Tem a ver com possíveis Profissões alternativas Ao Poker Chete Como é que é? Chete Chete O Chete O Chete já acertou O Chete já acertou É o Rui Boquê Sim senhor É um puto grande É um puto grande É um puto grande É Já Vi uma vez em Vi uma vez em Aparei Mas acho que nunca Nenhuma palavra Já Já agora Pronto Já agora vai ser o nosso Pronto Nosso convidado Da próxima semana Na quarta-feira Já vos posso aqui dizer Só somos para o próximo Eu não sei se ele veio Agora chamo-lhe Cubsuto Se o gajo está a ver esta pecaria Depois já não deve vir Ele disse que hoje Não podia ver Mas ele depois vai ver o replay Então está tranquilo Depois cortas esta parte Para o YouTube Ok Aqui temos o próximo Próxima vedeta Este não sei quem é Que grande estilo Parece um gajo do Karate Kid Não parece Parece do Kart Cenas do Kart Adventure Deep O que é que Deixa-me dar ao contrário Não sei o que é Adventure Parece aquelas Berdas do Kart Mateus Deixe-te dar pistas Joga torneios Joga torneios Essa também Eu sou-me que sempre Joga torneios Faz perguntas Jogamos um quem é quem Fazer uma pergunta Da zona de Coimbra Para acaso Não sei de onde é que ele é Ah foda-se Ah pá Não posso dar muitas pistas Sobre isso Porque é um bocado revoltado Ah já sei o que é Caraca Ah pá Olha o João Olha para a cara E fez sorriso E sabes quem é perfeitamente Começou Começou no póker A jogar cash Ao vivo Hoje joga torneios E é coach De torneios A Maltinha aqui no chat Já está ali a dar Uns palpitos certeiros De defesas De torneios Não não pode ser Isto é Giovani É o Giovani todo Está igual É igual É igual Acaso nascemos daqui É de Coimbra Não é de certeza Tipo é de Minas Gerais A margar da assim São Paulo São Paulo Mas não há sorriso Olha para aquele sorriso É o gajo É É É Sou forte Sim Agora não faço ideia Também a irmã Já cortei algumas Pode ser a namorada É o azul ou do vermelho Ou do rosa Ou o que é que é É o azul É o azul É o azul É só o menino Também Não faço ideia Posso Posso Sabe Ele é do norte Sul Centro Opa Isto aqui Pela paisagem Parece-me um terreno Montanhoso Trazes montes Parece-me ali Mais norte Desde que eu conheço Não Já foi o Comandante Do póker nacional Como assim? Não é desse tempo Se calhar Era o Tomás Não o Tomás Não 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 o Tomás Não parece o Tomás Tomás não era É um dos tipos Atrás dos montes Tomás é do Porto Não é da Maia O X O X Para a Viva Real Caralho O X O X Está muito certeiro Mas vai Não vale Com soltar o X Não vale Com soltar o X Não estou a olhar Não estou a olhar Jú Prometo Não estou a olhar Mas dê-me Dá-me uma pista Ok Fala-me equipa É muito É muito bom A nível da pirueta Óbvio Que isto é o rei da guarda Quilharmente o João O que é o rei da guarda Aí está É o grande O grande João seguro A guarda não é Trás-os-montes Mas não fui eu que disse Trás-os-montes Foste tu Eu disse que era Ah Eu não confirmei Eu só disse que era Que era norte Só uma desta curva Não é um bocadinho Porque é o teu próximo convidado Aí faz gentil Estás a pensar Vem o Manel Ou vê o Silvio Ou vê se há alguém Mais pronto E temos aqui o último Nós queríamos uma É o último Hoje temos mais um até Eu estava a dizer Nós queríamos uma Fetifia ao Barbosa Mas mandou uma Fetifia já com barba Então cagámos Ele já tem a barba Deste pequenino É lixado Agora vou continuar Este acho que é É o Manel É o Manel Sim senhor Os homens penteados Desde os 7 anos Aí é o puto mais parvo Da turma Com certeza Aqui em modo ninja Olha só as mãos do Manel As mãos do Manel Depois falou só A cena para trás Olha as mãos do puto É como ele tem uma barbatana Pois é Pois é Mas nós jogámos basquete No primeiro ano Não era bom para o basquete Não Não era bom para o basquete Não É bom para o peso Para levantar peso E para o nosso marco Mas ele também Também vestiu umas Levazeitas De 15 anos Pá Quando isto passar Toda a pandemia Vimos marcar um exploit Contra a excellence De basquete Que eu tenho aqui Umas trevas escondidas Porra Mas eu vou jogar sozinho Deixa eu ver quem é possível Não Tem ninguém Para o Segura Joga todos os esportes Mais ou menos É A Giovanna é mais ou menos A Giovanna é grande A tua equipa também é pequena Nem sequer não é justo Pronto É pá Mas não sei Ah pá Se fosse futebol Estou bem Posso levar o Almeida Ah pois Só para três Não é pô Mete-se a jogar Variável Liza É A Giovanna é o primeiro O mundo brasileiro Que não jogassem tão bem futebol Segura O campeão do mundo De futebol de rua E de matraquilho humano Não Eu lembro daquela cena Matraquilho humano Não Há outros tempos Tinha um posto É aquela cena De Está segurado um varão Ah não Não é matraquilho humano É aquele futebol De Estás dentro de bolas Insufláveis Futebol humano Sim Volva ao futebol É Volva ao futebol É muito Tras as pernas Que era só de pegar Eu também achei que o básico De trampolins Ia pegar e tal Mas não Pá A malta não adeira Não sei se é muito caro Isso aí em Vegas Uma vez convidaram Para ir jogar essa porcaria Mesmo ao pé do Rio Há uma coisa dessas De básico Com trampolins Existe lá O O Fountain Não traduí-me uma mensagem Como é que é Vamos fazer equipa Para jogar no No futebol de cinco De rua E só puto Já jogamos futebol No Embraga Não sabes O que é que é Pouso que as mãos E lá pá Mas arranjas mal Tem assim que Os treinadores Todo mundo sabe Que a malta Que joga básico Não consegue jogar futebol O posicionamento é mal Mas é que É que eu tornei Do Mundialito Lá em Vegas Entre os países A Campaia Ruiz O malta joga bem A dolar com a Noruega Que já foi campeã O Jeff Brons Não organiza isso Não é o Timothy Adams Ele arranjou A Noruega Leva um gajo Que já jogou No Manchester Batia livres Já foi campeã Era da Liga dos Campeões Era da equipa Do Solskjaer Era da defesa esquerda Era o que tinha Um aljard Eu sei quem é o gajo Já sei Estava bem Foda-se Não me lembro do nome dele É um nome Meio complicado É que eu estava Na brincadeira Chega a final O gajo começa A bater leves Começa É plantão Como é que é Vai arrematar de força É que ele começou Começou a pegar O Timothy Adams Não é canadiano É mas o gajo Adora futebol Eles não jogam futebol No Canadá Não dá É futebol de salário O melhor jogador O melhor jogador Canadiano Numa altura Era aquele gajo Que esteve no Benfica Que era o Robocop Como é que ele se chamava Fernando Aguiar Fernando Aguiar É que é português Português O melhor jogador Futebol dos gajos O melhor jogador Futebol do Canadá O Steve Nash Ainda foi lá E dá umas parlinhas Não Estamos muito fracos Estranhei Os Estados Unidos Eles não teriam rebantado Os gajos metem tanto dinheiro No futebol A liga tão cara Eles estão sempre pendentes Do college Do desporto universitário E ainda não tem expressão Para já não dá o dinheiro Que os outros dão Portanto não conseguem Encaptar os melhores atletas O que é que eles têm Têm lá sempre os pânicos E pouco mais que isso E depois importam Alguns gajos da Europa Mas têm condições Têm treinadores Têm tudo Estão para condições Mas depois não tens A quantidade de atletas Não tem É que os teus melhores atletas Do ponto de vista atlético mesmo Rápidos, fortes, altos Nenhum está no futebol Vão para o atletismo Vão para o básquet Vão para o americano Lá os wide receivers E não sei o quê Acaba-te a separar Os spanks É isso mesmo Os spanks E os leirinhos Lá naquelas cidades O que a irmã vai ao futebol Ele também vai E pronto E depois E depois tornou-se Um bocado Um desporto feminino Nos Estados Unidos É o desporto Proluminante Nas mulheres E eles acabam Reencaminhar Muitos recursos Para isso também Os melhores treinadores Também estão No futebol feminino Talvez Talvez Enquanto Em Vegas Existem jogos Enquanto nós estamos lá O jogo é agradável De se ver O jogo não é desagradável Por todo O futebol Deve ser a melhor modalidade Para verem feminino Não querendo passar aqui Machista Nem nada que se pareça Básquete feminino Nós sabemos o que é Que é É penoso de ver Mas o futebol Eu já vi alguns jogos Não vou comentar Não vais comentar Porque o cabo Sempre teve uma boa equipa Pronto O cabo nem sequer Era das piores Mas pronto Tem muitas amigas Exato Isso é fácil Tu fias palmas Mais cedo Ver o jogo dela Mas bater palmas É que já vão muito bem Não é Não mas Estou a dizer Que não era agradável De ver o futebol Masculino mesmo Não mas Por acaso Estava-se pensando Que elas falam Do futebol feminino O futebol feminino Não estão a jogar Em 5-4-1 Não estão a jogar Com 3 centrais Aquela bocaria É engraçada São americanos Eles protegiam O espetáculo Estão lá para fazer O espetáculo Não estão lá Para mais nada Eles de vez em quando Aparecem com as Selações razoáveis As selações dos gajos Não são mais Não é um jogo fácil Eles jogam com os americanos Eu já Tenho alguns jogadores Na Europa Tem que continuar Até que nós Levamos dos gajos Já perdemos com os gajos No Mundial não foi Perdeste na Coreia Não foi? Acho eu Na Coreia Perdemos com os gajos Pois Foi na Coreia Não foi fácil É a equipa do Daquele grande treinador Não é Humberto Que ele já está A Câmara do Porto Não foi Humberto Não Na Coreia é o Ai como é que ele se chama Acho que aqui Ele já está A Câmara do Porto Agora Eu vou dizer que o chat Ajuda E o Nelvingado Não O Nelvingado É não Alguém no chat Vai saber De certeza Eu tenho que pesquisar Humberto Humberto Coelho Na Inglaterra Carlos Queiroz Carlos Queiroz Era o Queiroz na Coreia Não sei António Oliveira António Oliveira Pois é Do lado dos Oliveirinhas Do lado do Sport TV Sim Na Coreia Ele é o treinador Foi a desgraça que foi Ele é Ele é Ele é Ele é Candidado por Cain Já agora SD Tu Não sei se estás Contos igual Barbosa Se falam de póker Os dois Quando se juntam Falam mais de política Ou de Cárdenas O Barbosa Vê com a Inglaterra Mas partámos Não há tempo inteiro Porque ele protege Mas ele ainda não era Fascista na altura Agora aqui Sabes que o João O João está sempre A tentar incendiar Eu imagino o João Porque ele vê o João Ele escreve uma coisa E começa Deixa cá ver quem pica E fica deliciado Nas respostas O João é um troll Extra Extra Escondido Tipo não parece Extra troll Tipo E está de vez em quando Diz umas merda Deixa que a ver Que pega Curiosamente E eu agora Também estou a religião Nós estamos os dois A caminhar para o Para o meu lado E eu vou ser um pouco Mais moderado E ele também E não E eu lá E eu sei cada vez mais radical Mas estamos os dois Estou a vir da esquerda Para a esquerda E ele está ali Da direita Mas tu estás aí para o meio E ele está aí para a extremidade Aí também não Calma Calma Meio não Meio não Mas sabes que Eu sempre falo com a política Com o João Até entendemos-nos bastante bem Bastante bem Discordamos imensas coisas Mas Se tu disseres O João é uma pessoa Muito agradável De conversar Na internet Sei que ela é um pouco Mais ríspido Mas é uma pessoa Muito agradável De conversar Mesmo quando discordas Neste ponto E então Concordamos aí Imensas coisas Isto foi meu agora um pouco É uma dessas As pessoas têm muito mais Em comando do que parece Há coisas Toda a gente concorda Há coisas Toda a gente concorda Nós só não conseguimos Nós criamos agora Toda a gente Hoje em dia Tipo os Estados Unidos Mete-se numa equipa E vê Este comentário Vem de que equipa Vem das outras Ah então não gosta Este agora não gosta E é o contrário Então acaba por Quando tu paras Com essa cena das equipas E analisa só Imensas concordâncias Em Nós concordamos Em muitas coisas Tirem de usar Números agora Lá do Número Principalmente nos costumes Tudo sendo esquerdo Ou ser um liberal Normalmente nos costumes Acabam de concordar Em quase tudo A escola pública Quase toda a gente concorda O grosso da população concorda A saúde O SNS Quase toda a gente concorda Depois da pandemia Acho que ninguém se atreve Se quer A meter Se contra o SNS Existem várias coisas Nós concordamos Muitas coisas Que a maior parte Das pessoas concorda Mas depois Criou-se este ambiente De equipas De rixa Em que depois Acaba por ser Deixa que ela ver Onde é que isto vem A malta parece Isto vem da direita Da direita Eu sou da esquerda Eu discordo Automático Automático Nem ouves Nem debates Nem Mas normalmente Os liberais como eu Até estou a me dizer São piores Porque A direita Eu considero Esquerda E a esquerda Eu considero Os fascistas Portanto Sei que é O que é O que é absurdo Ok Vamos chamar de betos Vamos Podemos chamar de betos Agora de fascistas É absurdo Chamar Não sei Agora Nós também Pareceram Isso é um Um hábito Relativamente comum Da esquerda Também Mas eles vão ser Um pouco mais A categoria de faz Está sempre pronto Está a ser utilizado Hoje em dia Pronto Agora hoje em dia Até faz algum sentido Faz algum sentido Existem ali Alguns atores Que cabem claramente Dentro do Estão lá dentro da caixa Mas não Eles foram Relativamente bem Mas presidenciais Com alguém De quem não dava assim Ninguém dava um testão Para o gajo E fez uma campanha Foi melhorando Ao longo dos debates Foi como nós Foi jogando E foi aprendendo a jogar Também Também começou Bem fartinho Reservou logo ali Às Reino Não é para fazer limpo O TG O gajo Era Era Noob E puseram O gajo A car Puseram O gajo A ice stakes Pronto Era o que era Também Para a votação Que era Sim Mas a concorrência Também era boa Portanto Quando foi A desapego Com o comercial Pronto Aí a coisa A coisa Já começou Com 90% As fichas E Devia ser A futebol Antes de se ir A jogo Pronto Já estamos a falar Política Temos aqui Umas perguntinhas Do chat Se calhar Vamos lá E depois As sugestões E fechamos Sim Já estamos aqui Já passou Uma horinha e meia Uma horinha e quarenta Aliás Mas Esta cena Do Lucky Street De fichas Do Há várias cenas No chat Já tens fichas E É uma É uma cena Que eu esqueci De desligar Isto o pessoal Pode vir à pesca Aqui no meu stream Sim Pode sair Pode sair Pestes E Pode sair Preservativos E perdem fichas É cenas do género É assim E as fichas Fazem o que? Ah o pessoal Depois pode gastar Na minha loja Tem tipo Algum merchandising Ah ok Se quiseres doar Alguma coisa Tipo um bibelô Que não uses Tipo Eu posso Ser No cabo De iniciados De Um branch Olha um branch No teu Como é que se chama? No teu futuro Branch Club No teu futuro Estabelecimento Estás mais convidado Olha aqui Uma pergunta Do Bex 7P T És older De bitcoin Dá para não falar De bitcoins Hoje A pergunta Do momento Mas bitcoin Não 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 Nem sequer Sabes O que é que estão A fazer a pergunta Porquê é que estão A fazer a pergunta Sim Não sei É bom sinal É bom sinal É o que é Mas não É o bitcoin Está em downswing Não Não É o bitcoin Vou com 50% No recinto Se temos 3 dias Pronto Está mal É puxado Odeio Elon Musk É Ah é verdade Ah foda-se Eu tinha uma tão boa Como é que eu falei Este bit Quando perguntaste Qual era o meu ritual Tinha que dizer Ouvia 10 minutos De Elon Musk Ah ok Tem uma operação Para Elon Musk E de repente O gás manda esta cena E foda-se 50% Da posição É Jesus E depois é para a Dodds Que é uma coisa ridícula Tipo 200% Com o tweet Não é A seguir Olha Aqui uma que eu acho Interessante Esta Do Ishigo 4DX Sabemos há pouco tempo Que estás no primeiro Lugar do All Time Money Money List Online Achas que existe alguém Que possa estar à tua frente Se sim Quem O Lena Ah pois Porque ele tem a giga fechada Não é Quem O Lena Que é o que tu destronaste Não é E depois Sim Se bem que também falta A Paco também não conta Só conta a partir de Outubro Eu tive um ano passado Mas muito boas Lá como RealName Ok Ok Mas Whatever Já alguma vez Bateste cartas Com o Dan Bilzerian Bilzerian Se ainda não Se ainda não Eu não jogo O gás nunca aparece Ah não Já me ofereceu 2 stacks Não vem de 5k O que é que eu estou aqui A dizer Ah ok Já me mandou Já na GG Quando o gás apareceu É um 25k Tipo Pá sei lá Tipo Boi milhões garantidos Não faço ideia de acontecer E o gás jogou E o gás jogou E oferece-me 2 stacks Mas 2 stacks Mas ofertas 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 de Natal Embrulhadas Mas uma coisa O gás Ele chega à mesa Ele tem 2 ou 3 stacks Eu dobro sobre o gás Eu mato o resto Para aí De duas ou três mãos Seguintes É aquele spot Que alguém vai receber E eu recebo as duas Que é tipo Renar acima de 10 Então pronto Não vai cair Agora tenho 3 blinds e meio Tenho 3 stacks e meio Agora ofereceu Mais uma resumo Tens noção Como aquele jogo Jesus Mais uma Mais um 25k Vai ser de 100 Fiz top Fiz 6x7 Fiz uma merda random Fiz call duas vezes Aí aparece lá Com um bacalhau qualquer Tipo um i7 Não Sei lá Já as vê como é uma vez Verdade Nunca ouvi Aqui eu estou com a tinta Que o Guamano Pergunta mais A relacionar com o póker Aqueles gás ganham dinheiro No póker Há quantas Me ajudou Há que? Eu sei que não tens tempo Para isso Mas abre o Eu estava agora No último póker after A dark a jogar Só com peixes E pá E mesmo assim Coitado Não Não consegues não É um deles Sim São 6x7 Seguis Ele ainda pá Ainda assim Tem dificuldades Esse jogo Nesse jogo Estava ao vivo Para que a minha namorada Ou noiva Ou o que é Ah está saindo Nesse nível Nesse nível Nesse nível do jogo Há alguma stat Stats que dás Mais importância Usas-as nas salas Que podes Ou não achas Essencial Hoje em dia Não consegui perceber A pergunta Desculpa Desculpa Há alguma stat Ou stat Que dês mais importância Usas-as nas salas Que podes Ou não achas Essencial Hoje em dia Uso Se estou a jogar 6x8x10 meses E pá Consegui ver O que é que se passa No 100p aos gostos Não é Ajuda-me Isso aí Tudo Acho que ajuda Acho que é essencial Rapaz Não Notas-se tanto Não é essencial Que a maior parte do volume Já é sem HUD Então Mas ajuda É obviamente que ajuda Um gajo Tem aquelas 40 stats Jogou Simplezinhos São gajos mais simples Nesse aspecto Embora Reconheça Que Há quem use Mais Há quem use menos Não é o essencial Por isso Está com o gosto de cada um Eu gosto de manter a ser Um pouco mais simples Mas da minha maneira de ser Não é Estou a subutilizar Uma stat ou outra E há Se calhar estou Estou a ganhar Outras coisas Talvez Também esteja Então acaba Não acho que seja assim O Defende Se estou a jogar Esta final table Do 25k Não liga o rolo da mãe Estou a jogar Uma mesa Toda a gente está a jogar De frente Normal O que é que importa Como é que o Lena Joga a cutoff Quando a blind De 150 a 100 No 100 paus Estou a evitar Do 25k É relevante Absolutamente é relevante O que tu tens lá No HUD Não te diz nada Então Já diz Os skyboys Os números mentem Então São outras coisas Que não muito Mas achei a base Não Quando estou a uma mesa O Tomás também Fazia sempre isso Lembro-me Way back in the day Deep Hunt Também Desalegava o All the manager E ignorava Prestava-se a atenção Sim Estou a ouvir Estou a falar tanto Live Não faz assim Muita diferença Mas é interessante É interessante Para talvez o que fizeste Estás a ver No fim da semana Ou no fim do mês Para o teu coto Estás a ajudar um bocado Onde estás a começar Isso tem alguma importância Tipo Há 3 minhas pessoas Quanto é que estás a abrir o botão Para há 25 Para se calhar Temos que falar sobre isto É que o Paz não estava Ouviste Mateus Não estava aqui Ao olhar para o chat Desculpa Pronto Ouvir Mateus esta semana Apareceu com 33 do botão Não Olha aí É cagando exagero 39 37 Pronto 39 E se tremei 2 dias Vá Eu vou lá Não estou a jogar o jogo É um bocadinho Um bocadinho Estás sempre para jogar chão Joga muito chão É Eu gosto da música Eu gosto da música Na Lady Gaga Eu gosto da música Na Lady Gaga Pai O que vais fazer com 20 papéis Também não podes jogar 50 Pai Eu faço bem a Final Tabas Por isso é que eu estou sempre a canar É sempre PCM Como é só Olha João Aqui do HyperNeed Preferias jogar umas séries todas em Seagame Ou comprar a Masterclass espiritual Do Charlie Carl Ok Next É das jogadoras que mais É pá É mastiga um bocado a mesa E Não é o mesmo É que se converso E lá vai conversa Para saber física quântica E As mastiga-lhe um pouco a mesa Não Preferia não Não ouvir a Masterclass espiritual O Charlie Carl O Charlie Carl Está para o póker Como o Cláudio e o André Está para o Forex Pai Nem sei quem é o Nem sei quem é o O Cláudio e o André É coisas de nerd Pelo amor de André Ah ok Busca de Cláudio e André No Youtube E riam-se Pai pronto Ok Pai é só dar aqui Uma voz aqui É um guru do Forex português E dar aqui um O que? É venda de moeda É venda de moeda É venda de moeda É mercado financeiro De De moedas Pronto Do dólar Do dólar versus euro Do ian versus euro Ah ok É comprar a guita Pode perder em todos Olha aqui Só dar mais aqui Um destaque também A dois users brasileiros Bem-vindos já agora A propósito que até Nem falámos ainda Pronto também da 4bet A tua ligação com eles Mas O GTO Achas que já está impactando No jogo das turmas Do 4bet Desculpa eu não fazer o sotaque Mas eu fico ridículo A fazer sotaques Não é melhor não Se qual era a pergunta Como é que eu estou a impactar O GTO O GTO O GTO Achas que o GTO Já está impactando No jogo das turmas Do 4bet É do Murilo É o quanto achas Que já está impactando No jogo da 4bet O quanto achas Que eu já estou impactando Então não falas Brasileirinho Espera Eu sei Ah desculpa É que isto está aqui Tem a senha vermelha Não é que eu perguntei Eu pensei Ele não perguntou isso Desculpa Desculpa Obrigado É porque isto tem aqui A cena vermelha Da palavra errada E parece Parecia-me um gui Mas é um C Um quê? É o quanto Isto é uma grande melhoria Quando conheci o João Em português falava Ele tinha que pôr legendas Para a gente falar E agora fala espanhol Francês, inglês, brasileiro Mas eu falo bem Falas muito melhor que eu Por exemplo Também imagina Cheguei aos senhores Com 15 anos Era puto Quem são os mais putos Da equipa São os americanos Que vêm com 22 Então passava o dia com o Cás Então vai junto Que as pessoas da minha idade Era um desgaste Depois era o José Costa Que tinha 36 E que aparentava Ter 55 O Pagano mais velho A malta toda O Pedro Nuno Com 36 Então acabavas Para estudar com os americanos O Pedro Nuno Jogou no cabo Eu nem sabia que o Pedro Nuno Tinha jogado no cabo É, estou bastante bem Com o Pedro No outro dia Fui No outro dia Tenho para aí 2 anos E encontrei o gajo E o Pedro E o Joãozinho Filha da puta Estás gordo Meu E ele todo assim Filha da puta Está mesmo gordo Estás ganhando bem Filha da puta O Pedro é um bacana Ele está na ofereça agora Eu acho que é Está da frente Aos miúdos Aos miúdos Liga Ah, não liga ele Eu não sei Quem é que ele vai Calmar os jogadores Se ele começam A passar a bugada Os jogadores É que têm que calmar Os dois treinadores Exato Um pequeno à parte Já para as perguntas Dos meus jogadores De base Que eu já vi jogar Ele era muito bom Muito bom Era um dois fora de série Mas depois não tinha Aquele que cair de base Tipo, a sério Às vezes Fora de série mesmo Muito fora de série Ainda apitei os jogos dele Na liga Ainda apanhei Na liga Eu, André Tinhas que ignorar Os palavrões Comigo Nunca tive uma chatez Com o Alper Comigo Tardava Era de saudade Era mesmo Ok, isto não é falso Ele é mais feio que isso O teu pitador Era mais novo que o gajo Ele pedia-me baixo do braço E ia para o puto Pronto, está bem Não me chateava Ah, o quanto é que eu estou A impactar o jogo Ah, espero que Que bem E positivamente Não é? Já estou lá há mais de um ano Não é Itál Trabalho regularmente O que é que tens feito com eles Se puderes falar Tipo, assim Se faço parte Ok E das aulas também, não é? É isso Não me convidaram para Para cantar Claro Não me convidaram para cantar É pá, espero que O positivo é Espero que Tenha algum impacto O Matheus O Matheus está habituado Alvas alternativas Como o Matheus Alvas comigo Está habituado Outro tipo de coisas Por isso é que ele está a perguntar É uma equipa Já extremamente De outro lado Obviamente só vim adicionar É uma equipa É um gajo Os jogadores são muito bons Não é Os gajos não Nós somos mesmo Mas espero também Ter adicionado E ter trazido alguma coisa De positivo Para a Farber Especialmente Para os jogadores da Elite E jogam uns techs mais altos Penso que ajudei Não poderia Mas tu não achas Agora é uma pequena parte Se calhar E é uma impressão minha Tu não achas Que o jogador brasileiro Está neste momento Estou falado De um jogador profissional Que o brasileiro É que já é profissional Está tão polarizado Ou é muito bom Ou é um perfeito idiota Acho que não Acho que ele só É que tu não fazes reviews Como eu faço Torneios de 10 dólares E de 20 dólares Claro Mas tu também tens Tu tens Claro muito o país Tem mais profissionais Exatamente Exatamente Muitos países Tem mais profissionais Em low stakes Incluindo alguns Jogos em part-time Ou começar Aquilo é É como Imagina Tu podes fazer um paralelismo Com o Brasil Póquer Com o Brasil Futebol Tu tens muitíssima qualidade E obviamente Quando tu tens Escalões de formação Tão grandes Tanta gente que joga Tanta gente nas academias São tantos jogadores Nas equipas E depois o Farber Tem as equipas micro Depois tem os Fox Que há a captação E o Samba E tem o Full Estou tentando dizer muitos nomes Pronto Todas elas Obviamente Tu tens também Jogadores que estão Em níveis de processos De aprendizagem diferentes Em que ainda estão a passar Com o processo Mas em geral Eu acho que Hoje em dia O jogador brasileiro É o melhor jogador do mundo Para ser Engraçado Engraçado por acaso É muito top 10 Mas entre a diferença Existe ali de 3 ou 4 Mais candidatos Ao top 3 ou 4 Mas a diferença É ali Existe uma diferença grande Entre vamos dizer Top 20 e para baixo Acho que existe 15, 20 Acho que existe uma diferença grande Embora toda a gente Acho que os Anemãs Os Reques são todos iguais Mas é aquela cena De George Harrell Os Anemãs são todos iguais Mas uns são mais iguais Do que outros Não são todos iguais Não são todos iguais mesmo Embora seja Obviamente O top 30 ainda joga muito bem O top 50 ainda joga muito bem Existe uma diferenciação E eu acho que A diferenciação entre o top 10 É difícil E começa a haver Em que Conta esta É que tu começas a escolher os jogadores É mais many events É mais torneios de 500 Ou é só 100 capas Ou é só Live Live também conta E mix games Contas com os mix games O Yuri joga jogos todos Com o mix games Difícilmente não mete-se O Yuri Com o mix games Difícilmente não mete-se o Yuri Em primeiro É muito difícil Porque ele é mesmo Bom nos mix games Eu sei Isso é Aí fica difícil Ele ainda joga bem O Mahat Que é um avergante Que quem joga torneios Sofre mais um pouco Ele joga bastante bem O Mahat Nesse aspecto Agora depende Imagina Fazer uma lista Conta mix games Se calhar já subiu Podemos patamares Ou se calhar deste Não é? Posso dizer também Mas mete-o bem lá em cima Eu trabalhei Vou fazer aqui um parênteses A extensão Nós trabalhamos juntos Antes de ele ter o projeto Lá do Nintels Antes de estar na 4bet Estávamos todos os dias Uma vez por semana Somos bastante amigos Vou dar um alcançamento a ele Espero que ele também venha ao meio Esse tipo de coisas Tenho um carinho especial para ele Mas acho que consigo separar isto Até apesar de ser Sempre que foi extra confiante Acho que consigo olhar Há poucos jogadores Jogam há tanto tempo E estão tão atentos ao fiel Como tem tu Então acho que consigo fazer Uma análise justa Olhar para mim Olhar para os outros Olhar para os outros Olhar para mim Olhar para o fiel E dizer Isto é verdade Isto não é A maioria hoje em dia Acho que está Simpete à parte E a mesela à parte Acho que é top 10 E não seria a favor nenhum Ter o gajo no top 5 E o top 5 Não quer dizer que não seja o primeiro Pode ser o primeiro Sim Acho que é simplesmente Muito close lá em cima Para tu estares a escolher Principalmente no top 5 Acho que é muito difícil Escolher entre 5 jogadores Acho que é complicado Até porque há um gajo Que se calhar até joga bem Mas tu renas-te bem contra ele Há um gajo que é mesmo Muito bom Mas tu até tens o número do gajo E sabes Ele é muito bom numa coisa Que tu até és ok E o gajo não te passa Tenta ferra assim Tipo o Adam Naquela mão O Adam é extremamente bom Mas caralho Se o Boteifu é bom A jogar contra gajos agressivos Ele a mim já não me parece tão bom Faz sentido o que estou a dizer O gajo não me parece tão bom Porque eu Também sei que ele vestir A pele de calling station E se a foda Bora lá Também sei até o River Também sei pagar Despera que tu tais Mas há muita gente A considerar o Mac O Adam o melhor jogador do mundo Neste momento Sim Eu também tinha o Adam Até o fim deste ano Eu também tinha o Adam em um Já não me lembrava Tanta gente Seria o nome Desde a altura do Steve O Steve Era mais unânime Sim Mas embora Seja mais unânime Num contexto De 50 capas De 100 capas Se calhar contigo Main events Caralho São muitos lugares Yeah Main event live Sim Eu percebo isso Sim Não é uma coisa E o póker Nós não podemos dizer O melhor é o que joga O melhor nos 100 capas Talvez Talvez Mas o póker não é só isso O póker torneio Tem o 5 capa Tem o main event de Vegas Tem o main event de PT Tem um capa online Semanal que é duro Ou um capa Main event também já é mais largo Uns 500 pavos Obviamente Também não importa O que acha Sabe a jogar torneios de 33 Mas o melhor do mundo Já não é tão importante Mas aí E as variantes são E a maior parte Desta malta Só joga um jogo Se tu acha que estás a fazer Queres fazer uma lista Tens que meter outros jogos Ou joga um jogo Ou joga os outros jogos mal Tipo Não há ninguém Será que é assim Todo necessário Fazermos listas E fazer power rankings E não há perca de tempo Também Ah não sei Eu faço a minha própria Mas é fixe A minha própria E manter a diretiva Viva também é bom Para o póker Como é óbvio É só uma questão Interessante Que a malta gosta de saber Quem é que tu achas Que é o melhor Não é o meu comércio É a malta Isto se vai Esta pergunta É uma pergunta Que antes já pensei De ir para isso Que é Os jogadores que dizem Este é o melhor Mas se calhar Não bate um torneio De 50 dólares É muito estranho Como é que tu sequer tens Sem ofender ninguém Como é que tu sequer tens Capacidade para te dizer Que é o melhor Se muitas das coisas Não percebes Que é normal Não percebes Não consegues perceber Ou vejo Faz um bocado Do pensamento dos outros Faz um bocado Na narrativa Com as outras pessoas Ou fez um score maior Mas não sabes Se calhar o Guaj manda Sete balas Fez um score maior Mas o Guaj também Investiu mais E o Guaj que investiu Um bala Ganha mais do que esse Por isso o outro Branquinho É o melhor jogador do mundo Sim E acho que essa pergunta É uma pergunta Que vem de um certo Tipo de humildade Que é até de soltar Que é tipo Epá Eu não sei tanto Como neste caso Do João Ah bom João Na tua opinião Que tu achas Que é o melhor do mundo É quase Na tua opinião Não necessariamente Mas da opinião Que é um pouco mais Qualificada do caminho Aos teus olhos Que são ligeiramente Mais treinados Que os meus O que é que tu achas Então acho que É um produto Que eu gosto de responder Porque acho que vem Ou de uma curiosidade Mas às vezes Vem de uma humildade De Muitas vezes Eu vejo esses comentários E tu Se calhar confio E vou ouvir a opinião De 15 gajos Que são os jogadores Todos os dias Uns contra os outros E até sabem Quando vejo alguém A dizer Alguém que eu respeito Muito dizer Ah este é o melhor E eu acho Meio bosta Deixa ver Se vejo um comentário Numa rede social Alguém que pronto Se calhar não bate os jogos Ou nunca sequer jogou os jogos Essa pessoa não tem capacidade Para identificar Porque o jogo Tu tens de saber muito Para sequer conseguires opinar Eu não vou dizer Que é o melhor De uma raia Não sei Não faço ideia E tens que ver E a maior parte das vezes Não vejo Não tens capacidade Hoje em dia Existem as replays E ainda dá para ver Qualquer coisa Mas a maior parte das vezes Não consegues ver nada Portanto E as vezes Vês o replay E estás a ver com os olhos Completamente diferentes As mães Ou dos teus Seguramente Não é óbvio Eu até posso ter Tanto conhecimento de póker Como tu Mas quando não joga Aqueles jogos Os meus olhos Vão ser diferentes Dos teus Ponto final Só para saber Que a jogada do BenCB Tem que levar em conta O range do Adam Se não souberes Que ele joga as mãos todas Nestes botes Como a tua pode analisar Diz BenCB não sabe Para dizer o flop Não sabe E então tu pensas Se calhar ele sabe Se calhar ele decidiu Só faz a culpa Porque acha Que o outro gajo Vai abusar Agora é Ao meu spot Então o Nasa vai fazer esta mão Ou então fez Gandalf Gandalf Do me E com o Tomaz E com o saber Cara foi um bluff mal Mas passou Já fiz jogadas Muito melhores do que esta Para os raios Eu estou orgulhoso Porque eu acho Que tive confiança A cena está a ter Tive confiança De seguir a cena Com a critério Tipo Esta eu fiquei Pá passou Se não vem o 4 de espadas Se não vem o 4 de espadas O que é que eu vou fazer? Dobro uma merda Qual que é Dobro o 6 Mete o 3 Mete uma dama lá Mete um Baquelhão 9 Agora já tenho muitos bluffs Contra um gajo Numa fase que eu não posso fazer um bluff Que corra mal Olha o misto E fala Check raise de nerd Aqui o meu metade da stack Na FT Mas este gajo está a gozar Não sabe que o range Está bem de sebia forte Até que o outro gajo Até que o outro gajo Se bateu o TG Contra dois Já lá Claro Muito obrigado João O Francisco Estava aqui Quais são as características Para diferenciar os jogadores Para esse top Mas já falaste um bocadinho Também sobre isso Aqui no seguimento No seguimento Por isso está Está ok Essa é interessante Mas é Essa é uma Daquelas que É o guinha-pão A definição Então É uma guinha-pão É verdade Claro E é isso Então Passamos então Vamos passar aqui Só umas sugestões Sugestões rápidas Também temos aqui Uma do João Eu hoje Eu hoje fazia uma série Eu acho que já te mandei um link Para a série Está ok Esta série É uma série que já Já vai na terceira temporada A quarta temporada Está anunciada Para este ano Por causa da pandemia Hoje não tem data ainda Mas depois Seja no final do verão É uma série que tem passado Um pouco Ao lado do mainstream E do grande público Conta a história do Billy McRide Um advogado Um advogado Desfuncional Um gajo que come Com o caraço Alcoólico Abandonado pela mulher Despedido da sua firma E agora aceita um Um caso Contra Contra essa mesma A firma Está em California Dos advogados É isso? É melhor ainda Está muito mais bem escrito A interpretação ainda é melhor É interpretado por Billy Bob Thornton Não sei se sabes Quem é este senhor Mas se viste Fargo A primeira temporada Que é das minhas séries Preferidas sempre Estão vê Por favor Está velho Ela é estrela de Fargo Da primeira temporada De Fargo A série é mesmo Incrível É uma série Mais baseada Em narrativas Não é uma série De ação Mas está muito bem escrita Melhor ainda Tipo interpretada por ele E por os restantes Tipo Atores É uma série Que tem passado Muito ao lado De muita gente Acho que Deem uma oportunidade Vejam os dois primeiros episódios A série é mesmo muito boa Vou experimentar Temos aqui uma sugestão Do NASA Podes falar aqui João J. Cole J. Cole Para a malta que gosta de hip hop E para quem não gosta também Agora que eu vou embora Não é É um bocadinho de tudo Mas é um álbum Que saiu esta semana E Está um grande classe Está um grande álbum Um álbum De um De um artista Que já está com 30 anos E até um daqueles alunos De carreira Chega um pouco a toda a gente Um álbum maduro Grandes beats Para quem não gosta De hip hop Só o Instrumental Vai ser Uma boa surpresa Na CD Milka A Milka não paga Um sample de kids eat Ou um merda assim Acho que é fixe Mas Mas eu sou um bocado Eu sou bastante Hip hop é um dos que Mais assim Grandes Gosto muito De house Um bom house Ou um bom Deschilado Um bom humor Esse tipo de cenas Também curto bastante Posso até abrir aqui A minha playlist E dar aqui Algumas dicas Para grandes Tem cenas muito fixe Nicolás Jarre É um clássico Nicolás Jarre É um clássico Para Para grindar Então houver uma Até podes meter aqui Uma cena Que se chama Uma banda Que se chama Avour Não sei se vocês conhecem Avour O-U-R-E Encontrou-os no Google Ok Grandes Grandes beats É tipo uma eletrónica E isso é muito Muito fixe para grindar É o que eu ouço Mais vezes para grindar Só me aparece Cosméticos Av 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 O-U-R O-R-E Ah o-R-E Ok Ok Alguma coisa que traga Algum ritmo Alguma coisa que pede Algum tipo de energia Avour Deve ser isto aqui Avour Music É isso E sem letra Sem letra é o essencial Mas pá Seja o gado Há 12 anos Às vezes apetece-me ouvir Se tem um álbum novo Slow J Vou ouvir Se tem um álbum novo De Ah e deixa-me dar mais uma Deixa-me mandar mais uma Dica Não se esquece Isto é muito importante A Garota Não Vocês já ouviram falar Da Garota Não Ela faz uma parceria Com Com Aurena Negra Numa série Da Antena 3 Veio que eu a descobri A Garota Que? A Garota Não 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 Sim A Garota Não Isto é um gris Pesquisar por garota Aqui no Google Mas é live É É a estreia a solo Ela já fez parte De outra banda Sinceramente nem sei qual é Ela tem um Tem uma música muito fixe Com Aurena Negra No Eu sou a primeira Aurena Negra Está a ser muito fixe Com a Antena 3 Ah pá É Cortubar Em Cortubar A Garota Não Não é um estilo de música Mas é Dentro de fora do meu estilo de música É daquelas músicas Que eu consigo suportar bem Porque tem muita qualidade A Aurena Negra Tem muita qualidade O Fred Não é Tem uma mulher Salve E tem o Sam Takit também Porra O Sam Takit pode usar Com a história de hip hop O Sam Takit no instrumental As peatras são incríveis Não consigo Mas ele é um grande pensador De som No geral Acho que é poeta São aí de letra E um beat O Sam Takit em inglês É o Kanye Se ele fala inglês É o Mostra do Mundial Os beats dele são incríveis São Sam Takit Muito bom E depois o projeto dele Com Aurena Negra Não vejo quão Quão bom o gajo é Ele faz Eu acho que ele foi o motor Do Aurena Negra Se não me engano Acho que é do Jack Ah é? Ah ok Ele e o Fred E aí tu vês Que eles fazem parcerias Fazem parcerias Que a garota não Por exemplo Fazem artistas De vários tipos de música E tu vês que ele produz música Não só hip hop Ele produz música Ele é um grande músico Eu estive com ele Na casa deste senhor Não sei se te lembras Dessa cena Que era uma cena Boé fora Da Tycho Que era com bondagem Ah eu fui ao casamento Porque eu fui ao casamento Da Tuxa Prendia um colega meu Na altura do Martinho Da Tuxa Não sabe quem faz este senhor Nem sabe quem é o bondagem Hais-te procurar Coisa Então hais-te procurar A casa deste senhor Hais-te procurar depois A casa deste senhor Só para Dás um chequeira Eu não sou-me daqui De bondagem Estou na mesma frase Pois a cena é essa A cena é essa Aquilo é tudo meio random Aquilo é tudo muito random Tens que depois Dar uma olhada É muito engraçado Ah é um clássico Não As ruas de póquer Vem se as merdas Todas random do Youtube É verdade Estás no chat Com um grupo Não é? Então estás no chat Com o seguro Ah Infelizmente a malta Corta os peis um pouco E não dá muita corda Senão era o dia todo Na espalhaçada Olha é verdade Tinha aqui uma pergunta Que eu não te fiz Mas esta é mesmo Para terminar Que é engraçada Preferias ganhar Mais uma bracelete Ou um marítimo campeão? Você já me respondeu Você já me respondeu É que a bracelete É que a fim A bracelete Lá na É que a bracelete No rabo Marítimo campeão É uma coisa Quão contente Tu estás Com o Nacional Ter descido? Estás mais contente Com o Paulo de Reis Ou com o Nacional Ter descido? Não Não desejo Que o Nacional Não Para todos Para mim E até o Inatel Enquanto não for Em bater o Inatel Até o Inatel Mas é uma rivalidade Muito Olha Uma coisa muito Engraçada Muito rapidamente Para festejarmos Que é uma tradição Muito antiga Que eu vi no Twitter É uma rivalidade Cerrada Mas É uma rivalidade Sempre A mesma moda Madeirense Claro que sou Quem é Madeirense Vai entender Depois do Nacional Ter descido Isto é algo Que já se fez No passado Quando o marido Desceu Quando a Nacional Desceu também Foram muito mais Vezes que o marido O marido Já ainda estava Quase 40 anos Embora Esteja Está sempre Descer De dois Em três anos Os últimos anos Antes eram gente Equipador Agora estamos A brincar com o fogo A ver se isso muda Um grande A David do Marido Conheci Que tem um grande Bar de poncha O gajo Alegou Uma carrinha muito grande Para esse tipo Carro Funerário Comprou um caixão Alegou um caixão Colocou a bandeira Do Nacional E começou-se a passear Pelas ruas Da cidade Ou para todas as bares Na terra do Mateus Faz exatamente o mesmo Quando o Seixal desce Não desce É da primeira Desce da terceira Para a quarta Ou da terceira Para a décima O Seixal joga a bola Quando o Seixal Quando o Amor Desce O Seixal Manda o caixão Mas vai no meio Da rua Com E põe devagar A passar por baixo Mas ali Manda para o Rio O Tejo Ah é? Manda para o Rio Vai com aquela Vai com aquela Música Do Coffin Dance É assim Por exemplo Um dos Vizinhos Da minha mãe Vizinhos que eu Adoro criança É uma pessoa Que eu gosto Bastante É uma família Extra nacionalista Que são pai três E o Will é um deles E apesar De sermos De clubes diferentes Todas as minhas conversas Toda a minha amizade Com o senhor É Olha o que vão descer Se é João O que vão descer O que vai descer O que vai correr mal Todas as vezes Que por acaso Eu me encontro Que é muito raro Hoje em dia Não é? A mulher não está na madeira Algum tempo E então É uma amizade É uma rivalidade Baseada em muitas amizades Então Tem um amigo meu também Que é vice-presidente Internacional Hoje em dia Que é um excelente gestor Que Para todas as nossas conversas Nós somos colegas de escola Já não vejo Já há cinco anos Olá Estás porreira Que me param um bocado Não há nada para dizer E diz Isto que é Não é o que vão descer Então é uma rivalidade Muito saudável Muito, muito saudável Então neste caso Não é Fica um tanto Que elas têm um descer Não mesmo Mas não é Não é Essa rivalidade Assim Que é um A esse nível Essa ácida Uma basófia Engraçada Uma basófia Saudável Acaba o jogo Quando é os barreiros Não há separação De place Nada disso A malta vai Que estão Para as suas casas E alguém Diz um pouco Ou outra E vai todo Bem cerveja No mesmo lugar Como o futebol Devia ser Como o futebol Era antigamente E devia ser Hoje em dia Porque imagino Que é um suporte Em Bifica E não podes Rolar um puto ao estado Isso faz-me tanto Confusar Faz-se Isso aí Não pode ser Nós não podemos deixar Os animais Tomarem conta do desporto E temos uma oportunidade Hoje estava a falar isso Com o meu cunhado Por acaso ao jantar Temos uma oportunidade Do caraças Para mudar isso Se estivermos sem público Houve aqui um interrénio Está para fazer as coisas direito Agora quando isto voltar Não é? Tivemos que meter A meter as famílias Naqueles lugares das clacos A pagar bilhetes Ou oferecer os bilhetes Às pessoas que é igual Pronto Mas ao menos Se utilizas Tipo o desporto A mim faz muita confusão Para ir ao estado A luz E que existe o estado da luz Porque eu sou do Benfica Não interessa E não ver os estádios Cheios em todos os jogos Há débitos suficientes Em Portugal Para que o estádio Estar sempre cheio Também eu não tenho O estádio tem que estar Sempre cheio Não faz sentido Especialmente na luz Exatamente na luz Sem querer Uma clube É um marítimo É um marítimo A pente Mas era um puto De gostar do corpo Mas era coisas de puto Todos os três grandes Têm capacidade Até os clubes mais pequenos Têm capacidade De mexer o estado Não para as pequenas Entraste Para todos os clubes Não existem pessoas Em passos feiras Suficientes para ver a bola Claro que sim Acho que excluem talvez Tondela Que é das zonas mais pequenas Se eu põe mal Tondela Estou só a brincar Mas em todos os estados O marítimo Que obviamente Se os bilhetes Se fossem mais baratos Tem estado cheio Exatamente um novo estado Que é muito mais pequeno Com o outro Onde falava tipo 15 mil pessoas Estava tipo 10 Claro que tens pessoas Mas Mas eram bilhetes A 20 paus 40 paus Lembro-me De certa maneira O estado de 20 mil pessoas Não sei quanto é Que o pessoal do marítimo É 10, 12 Mas tens 3 mil pessoas Vá a 20 euros Ou é possível Teres 20 mil pessoas A 8 ou 9 euros Sim, sim E bilhetes mais baratos E bilhetes de 6 anos mais baratos E isso até Economicamente Até que era o correto Permitia que tu Pois ao longo do tempo Como a procura era maior Deixava de haver oferta Não era Porque os bilhetes Estavam os retados Tu querias aumentar O preço dos bilhetes Mas acho que os clubes Pensam todos Em curto prazo Pronto Não sei Não querem Traspas Desvalorizar o produto Mas na verdade Na Madeira Ninguém compra poucas E muito poucas Poucas compram bilhetes Ou é sócio Ou arranjas aqueles bilhetes Os patrocinadores São imensos O Coral E não sei o que E então arranjas aqueles bilhetes À pala Mas ainda assim Não está cheio o estádio Mas tu vais ver NBA por exemplo Que é uma realidade Tu conheces Estão bem como eu Quando o estádio Quando o pavilhão Não está cheio Os gajos começam a oferecer bilhetes Os gajos oferecem Tu compras comida E dão-te um bilhete Vais ao fast food Da região E dão-te um bilhete Para eles verem os gols E oferecer bilhetes A 20 paus Para fazer o jogo Não é assim Claro não interessa Mas eles têm que ter Sempre o pavilhão cheio Porque é um desprestígio Para os próprios jogadores E para a própria modalidade Para a própria equipa O pavilhão não está cheio É uma derrota para eles Não terem o pavilhão cheio Todos os jogos Independentemente Que a equipa esteja em última Para perder os jogos todos Não interessa Mas hoje em dia Também não há aquela cena Do apiar O apiar O apiar O apiar É também muito pouco Então os clubes mais pequenos É que sofreram um bocado como isso Já não há Malta do Benfica Do Sporting do Porto Acho que é o contrário Isso até está a mudar mais Começas a ver Muita malta Que é mesmo do Braga Muita malta Que é mesmo Do Matosinhos Já não falo do Braga E do Guimarães Que são os casos mais O Guimarães é uma exceção Os Guimarães são São extra Extra Bairristas Vamos lhe chamar assim Extra mesmo Mas não sei Imagina Belém Belém Com histórico Não Por acaso Belém sabe mesmo muito É um school Mas os velhotos Os velhotos Os velhotos E depois educaram os filhos Nesse sentido Mas há uma outra diferença Que é diferença Eu acho que a malta Começa cada vez a ligar menos Ao futebol Eu falo do meu filho Que o meu filho Que está se cagando Para o futebol O meu filho quer vir a NBA E quer ver Sabe melhor Os jogadores todos Contra-strike Que há no mundo Do que os jogadores do Benfica É uma realidade diferente É a abertura É diferente Os interesses que abriram Está a perder Uma geração Para outras modalidades Não tem ideia Sim, pois não Nós estamos Completamente Esta nova geração toda Há 17, 18 anos Os putos Não querem saber de futebol Não é interessante para eles Eu próprio Estou bem desligado Tipo há dois anos Eu antes era Extremamente meritomista Até porque o Marito Me representa muito mais Do que o futebol É a relação com o meu pai É a Madeira É o povo madeirense É toda uma mística Que existe à volta De um clube Como não é só um clube Mas fui-me perdendo Mas será que tu és Uma pessoa racional Um bocado mais racional E não és tão fanático Não vês bola Não vês bola Não era aquela merda Que acontece na segunda-feira Nas televisões portuguesas O que é aquela merda? O que é isto? É tipo Roubaram o futebol Eu cresci no básico Até que não existe Não existe o respeito Eu Tipo É impensável Eu insultar o árbitro Chamar o nome ao árbitro É a explosão Claro Aliás Tu levas técnicas Para dizer Então Fui falta Sim E não protestas mais E pedes desculpa Ao árbitro A seguir O treinador O treinador Não é ofensivo Mas estava falando Da modalidade Mais diferente de todas É a única modalidade Que eu conheço Tu és educado E fazes isso inconscientemente Até nos cedros Fazes uma falta Até achas que não fizeste O levantaste o braço Estás a protestar Com o árbitro O braço levantado Sim, sim, sim Há mais uma modalidade destas Estás a gritar Com o árbitro Com o braço no ar A protestar Mas levantaste o braço Fostes educado Desde a infância Marcaram-te falta Acusaste a falta Ponto final Para a mesa Saber que és tu E tal E isso já fui eu São 10 números Às vezes O malta que está na mesa Não consegue perceber Sim, mas não fizeste a falta E estás a protestar Com o árbitro Para acelerar A acusar a falta Ponto, às vezes Um gajo também Quando eu jogava No sénio recente Ele levantava-se para o braço Para ver se safava A falta ou o americano Se sacavas uma falta O americano da tua equipa Sim, sim Para poupar Para o meio dava igual Eu ia fazer 5 minutos Subia-me em uma hora Para o blanco Se fizesse 2, 3, 4 Para tomar cagar Tentava puxar-se-me Com uma para mim Mas os árbitros Também já sabia Era a malta Era a malta do outro lado do campo Não fui eu Não me leves um americano daqui Eu acho que era Muito obrigado É verdade Obrigado Desculpa lá Que isto esticou-se um bocadinho Mas olha Isto quando Quando a sopa é boa Até Não, quando a comida é boa Até o caldo se bebe Pronto Três do nosso caldo Não sei se apanhei essa Mas conheces a expressão ou não? Não Ah ok 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 É quando a comida é boa Até o caldo se bebe É sinal que foi bom E muito obrigado Mais uma vez É isso Obrigadão Comércio até fixe Obrigado Obrigado às dentes e tal pessoas Que querem vir também connosco É verdade Obrigado pela participação É isso Temos cá o O grande trato turista E pronto É o grande trato turista É isso Eu pensei que aquele era De alguém da aldeia Mas ela não tem a arte de ser da aldeia Ela é do norte Ela é da guarda Acho que eu também É Estudou na guarda Mas não sei se é de lá de cima Temos que perguntar na quarta-feira É isso Muito bem A grandeza Do gajo que se foi na aldeia Aquele voto de Por isso que disse Manel Que é viarinhos Foi uma boa rasteira Logo no início Porque este Por acaso era para ser o último Se as outras fossem muito fáceis Mas depois como deixei aqui Na última Foi logo no primário Ah está bem Pode ser É difícil Também pronto Só o 15 das fotos Sim 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 É muito complicado Ainda possivelmente Estou sempre a pensar O que é que ele vai meter Eu sei que ele vai meter O Manel Estava esperando o Barbosa Talvez se via o Barbosa ali Estava para que Mandaste-me uma curva Estava a esperar Que fosses pescar o bocadinho É isso Grande abraço João Um abraço Jack também E obrigado a todos E pronto Olha Boa noite E bom fim de semana E continua a destruir João Continua a destruir Obrigado a todos Boa sorte aqui E deixa-me só deixar uma palavra Obrigado para estes momentos aqui Que é que um gajo precisa desta cena Um gajo precisa deste tipo De merda que se juntam à comunidade E que a malta junta Se fala E que estas merdas São gajos Este faz falta Então todos estes projetos Especialmente o vosso Que já está muito bem concedido Não teve a oportunidade De falarmos um bocado mais das séries E o caralho Que até curti o Boé Sano do Jack Já das outras vezes Tinhas dado Pá Achas que tinhas um gosto Mas muito bom Até apareci Com um t-shirt Só no Sons of Anarchy Então vi logo Ok Tenho que ouvir o que é que diz Eu vou ouvir o golaia É fixe Para um gajo também Conhecer as pessoas fora E passamos aqui um bom E ainda temos como Mateus a jogar É verdade Obrigado pessoal Um abraço a todos Obrigado João Grande abraço Obrigado maltinha Olha Bom fim de semana para todos Vou aqui And out E aí ordem Vamos E aí E aí E aí E aí